O Silêncio Estarei, oh meu Deus Tudo é, dignifica a missão Paz, amor e paixão, oh meu Deus Eu, 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 eu Salve, salve, nação rubro-negra, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flasfunção Nós estamos chegando agora na tarde dessa quarta-feira para bater um papo rubro-negro com você Nós colocamos aí no nosso chat uma enquete perguntando a você, rubro-negro Se você está torcendo para o Gabriel conseguir o efeito suspensivo da decisão do TJDAD Até o momento 93% estão torcendo que sim e 7% estão torcendo que não Então vamos já cumprimentar os amigos que já estão chegando E junto conosco farão parte desse bate-papo que é essencialmente rubro-negro Já cumprimentar os amigos O Cíclope do Salmengo, boa tarde Marquinhos, um abraço para você e a todos desse maravilhoso canal Urubu Malvado, voltando ao mesmo assunto de ontem, não é questão de torcer para o Gabriel ser punido E sim de que ele errou e tem que ser punido e ainda foi pouco porque pegou a pena mínima Urubu Malvado é outra coisa que eu discordo do senhor, o senhor está no céu, amigo É quando você diz que o Flamengo perde com a punição do Gabriel, que o Gabriel estava somando no Flamengo nos últimos tempos O Eduardo Aquino, bom dia Marquinhos, façam só o like 2 O Eduardo Aquino, Marquinhos, Copa Rio, Sub-20, final de jogo, Flamengo 3, Madureira 2 É bom lembrar que o Flamengo jogou com Sub-20B, não foi Sub-20A O Ivan Lima, Marquinhos, meu conterrâneo, larga o pão, vamos começar O Jack Chan, Marquinhos, o Flamengo tem torcedor até na China, esse ano é nosso O professor Cléusvaldo Rabeiro, Marquinhos, parece que a situação de Gabigol se complicou Só um milagre de voltar a jogar, se complicou por quê, pessoal? Não foi dado na entrada, nem no recurso ainda, se complicou por quê? O Antônio Norato, salve Marquinhos e amigos do chat, o like foi amassado O Aloysio Azevedo, boa tarde Marquinhos, saudações O Brunei, o Aloysio Azevedo e Marquinhos, camisa 10 em Gabriel, só tristeza e polêmica Futebol que é bom, jogou nada, o Gordinho Tim, boa tarde galera Marquinhos, a final ficou certo que vai ser domingo às 17, é confirmado o horário Domingo, dia 7, 17 horas, né? O Aldenia Alves, boa tarde Marquinhos, lhe parabenizo mais uma vez pelos 24 mil inscritos Rumo aos 30 mil, é isso aí, muito obrigado vocês que me ajudam a ter esse número de inscritos Lembrando que quando a gente chegar aos 30 mil Eu vou sortear dois mantos rubro-negros aqui, oficiais Um para o clube de membros e outro para os inscritos do canal Em geral O Oficio, boa tarde Marquinhos e amigos O Luiz Fernando Lima, boa tarde Marquinhos e demais participantes do canal Like 22 O Adevã Moraes, boa tarde Marquinhos, saudações flamenguistas O Cíclope do Flamengo O Gabigol precisa de oração, acho que fizeram algum trabalho para fretar A vida dele é muita inveja O Sandro Silva, salve Marquinhos, vamos flamengar O Antero Figueireiro, boa tarde Marquinhos e a todos do chat like 25 O Ivan Lima, boa tarde meu conterrâneo Marquinhos, já vou comprar o Danone para sábado, vamos é rapaz Eu também já cheguei em casa agora, já estou de folga agora, só segunda-feira Então amanhã, nós vamos fazer uma live 8, 8 e meia hoje E vamos fazer uma live amanhã, 6 horas da manhã Voltaremos com a live amanhã, 6 horas, vai ter live 6 horas da manhã Quinta, sexta, sábado e não domingo Porque domingo eu vou servir lá como ministro da Eucaristia O Márcio Souza, boa tarde Marquinhos Tamo junto sempre, um abraço aqui para Nova Iguaçu Nova Iguaçu, que é nosso adversário na grande final do Campeonato Carioca Versão 2024 O Antero Figueireiro, boa tarde Marta Cito e Marisete Roberto Cadeira, ele já tinha aprontado no Inter de Milão E no Benfica, o Reginaldo Vitória, boa tarde Marquinhos E chat Marquinhos, o Flamengo recebeu 60 milhões da emissora Globo É, não só o Flamengo, mas todos os outros clubes também Foi um adiantamento por conta da assinatura do contrato lá Dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro entre 25 e 29 O canal Flash Short, salve Marquinhos, boa tarde O Santos, o Silvio Marquinhos, o Bruno Henrique não pode fazer a mesma posição do Gabriel? Pode, pode, até acho que num primeiro momento O Flamengo não vai buscar nenhuma contratação para desespero da torcida O Alexandre França, boa tarde Marquinhos A todos os direitos do trabalho, o Xande Fla na área Roberto Caldeira, acho que o BH será o reserva do Pedro Eu continuo acreditando que o Gabriel vai conseguir o efeito suspensiva E o reserva do Pedro vai ser o Gabriel A Kika, boa tarde Marquinhos e o Flamengo A Roda Oliveira, boa tarde Marquinhos, boa tarde Nação O Cíclope do Flamengo, estou preocupado com essa história do Flamengo Pedir esses 60 milhões, será que tem algum problema nas finanças? Não, rapaz, isso está sendo dado para todos os clubes Não foi o Flamengo que pediu, não Isso faz parte do acordo da assinatura do contrato com a Globo Tem nada de prejuízo de finanças, não Você, o Flamengo vai já anunciar o balanço dele Sábado, dia 30, com 320 milhões de superávit Nós estamos em março, tu acha que o Flamengo está endividado? O Antero Figueiredo também te parabeniza Marquinhos, toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo Pois é nele que conquistamos todas as verdadeiras vitórias O Alexandre França, torço para que o Gabriel retorne logo O Fernando Pinto, eu acho que ele errou Mas nada justiça essa punição, já que não houve dó Pois é, eu também, aqui ninguém passa a mão Que ele merece uma punição pelo descumprimento do protocolo Merece, com certeza Mas tem que ser uma pena compatível com a atitude dele A pena que ele sofreu do tribunal é uma pena de jogador dopado E ele não jogou dopado O Marquinhos Souza, boa tarde Marquinhos, você é moral? Marquinhos, tem novidades do Flamengo? O Flamengo hoje está treinando agora, nesse momento Com todos os jogadores Inclusive os que estavam nas seleções do Uruguai e do Brasil Logicamente que os que estavam na data FIFA estão fazendo um trabalho regenerativo Enquanto os outros estão no campo A partir da manhã, aí sim o Tite vai contar com todo mundo Para começar a montar o time que vai enfrentar o Nova Iguaçu E hoje o time do Milionários perdeu um zagueiro titular Vai desfalcar por três semanas Portanto, está fora do jogo da terça-feira Dia 2 contra o Flamengo O Roberto Caldeira, ele não ganhou nada sozinho O futebol tem que estar todos conectados coletivamente O Antônio Norato, Roberto Caldeira, boa tarde O Júnior Silva, like amassada Maria Conceição, boa tarde Marquinhos, já deixei um like e um abraço para você e todos do chat Obrigado Maria O Matheus Felipe, boa tarde Nação, boa tarde Marquinhos O Anderson Carvalho, será que o Flamengo vai contratar nessa janela de abril? Pode ser que contrate, né pessoal? O Roberto Caldeira, boa tarde Antônio Norato Alexandre França, dinheiro entrando no Flamengo O Mengão cada vez mais rico e forte O Marquinhos Souza Marquinhos, isso que eu estou fazendo com o Gabriel é demais Gabriel não merecia esses anos Peraí que subiu aqui O Sandro Silva, Marquinhos torcendo muito para que esse time feminino se encontre no campeonato Rebaixamento seria uma vergonha gigante E não está difícil, né pessoal? São quatro rebaixados Nós estamos em último O Passinho de Verdade É que falaram que o Flamengo vai ser punido Porque vão escrever o Gabigol Pessoal, onde é que vocês arranjam essas marmotas aí, hein? Quem é o autor dessas marmotas aí? Não tem punição nenhuma O Flamengo escreve quem ele quer O que o Flamengo não pode é botar ele dentro de campo Mas se inscrever, pode escrever até eu Aqui, boa tarde Antônio Norato Roberto Caldeira Marquinhos Não sou o Gabizete, mas a suspensão foi muito pesada O Miguel Tite Pronto, agora deu Vamos falar que o Flamengo está quebrado Por causa do adiantamento das cotas de TV Lembrando que o Flamengo não pediu Não pediu adiantamento nenhum Isso faz parte do acordo assinado com a Globo Eduardo Rocha, nossa Boa tarde Marquinhos Um abraço para todos do Flamengo 3x0 O Antônio Figueiredo Infelizmente tudo vira um cavalo de batalha Com a nossa torcida Não vi ninguém revoltar na época do Guerreiro E mesmo quando o Romário Após perdermos para o Atlético Paranaense O Antônio Norato Boa tarde Quica, salve O Jacchan Marquinhos Que bom que as datas Fivas acabou Estou com saudades do Mengão O Antônio Félix Marquinhos Quanto foi o jogo de hoje do Sub-20? 3x2, né? 3x2 Levando um sufoco no final O Agnaldo Oliveira Boa tarde Marquinhos Amigo do chat Alexandre Marquinhos O sorteio do Manto será hoje? Não Só quando a gente fizer 30 mil inscritos Está faltando apenas 6 mil Roberto Caldeira Ele está pagando pela sua arrogância O Fernando Pinto Estou para ver uma torcida mais ingrata que a nossa O Jacchan Foi eu que vi essa história Que o Flamengo ia ser prejudicado Se inscrevesse o Gabigão Pois Pare de espalhar isso Porque isso é totalmente fake news Meu amigo Fake news pura Não existe isso William Breno Marquinhos O horário do jogo Da segunda final do Carioca Saiu O mesmo horário da primeira Só que um é sábado e o outro é domingo O primeiro é dia 30 às 17 horas E o segundo dia 7 Domingo Às 17 horas O Tomás de Aquino Boa tarde Por que os youtubers ficam falando notícia ruim do Flamengo? Faltando 3 dias para a final Por que polêmica da like é isso? Não sei Aí você tem que perguntar para quem está falando Eu não falo notícia ruim do Flamengo Aliás, eu falo Mas falo tentando construir alguma coisa melhor Não para denegrir nem a imagem Nem o tamanho da minha paixão Que é o clube de regatas do Flamengo Deixa eu ver aqui quantos likes já deu Porque o YouTube deu uma seguradinha Nós já somos agora 130 pessoas na live E só tem 80 likes Tem 50 pessoas aí Que chegaram, mas não deu o like O Fernando Pinto Like 78 O Passinho de Cadê o Professor de Português Até agora deve estar com outro perfil aí Que eu ainda não conheço Mas daqui a pouco ele se entrega, né? William Breno O horário das lives amanhã, Marquinhos O horário das lives 6 da manhã 16 horas Amanhã é quinta, né? Ih, amanhã é quinta, né? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer 1h06 da manhã Vou fazer umas 11 horas da manhã E vou fazer umas 16 horas Porque à noite, 8h30 Eu vou estar lá no Deco SRM, né? O Sandro Silva Marquinhos é nítido Nos olhos dos apresentadores esportivos A notícia do suposto afastamento Do Gabriel Elisodeu Flamengo Antero Figueiredo Normalmente não perco meu tempo Entrando para discutir fatos Como ocorrido com o Gabigol Mas diante da intolerância De nossa injusta torcida Toda era metida a juízes e desembargadores O homem multiface Estava tudo bem Até aparecer essas besteiras Que o Gabriel Wesley e o Gerson fizeram O Haroldo Oliveira Marquinhos Eu gostaria muito Que o Gabriel revertesse A atual situação Porém, recorrendo Ele pode piorar E pagar mais dois anos Para o ocupante Pessoal, essa possibilidade Só existe Se o Gabriel recorrer E o tribunal também Daqui do Brasil recorrer Se o tribunal daqui Do recorrer Não recorrer Não tem possibilidade Dessa pena aumentar O Luiz Bernardes Marquinhos Gabigol Cavou a própria sepultura Ele que assuma Suas consequências De apenas uma parte No Flamengo O José Clédio Boa tarde Marquinhos Amigo do chat O Pacínio É verdade que o milionário Tem desfalque na Libertadores Se for verdade Uma boa no Flamengo É O zagueiro titular Não vai jogar Roberto Caldeira Marquinhos Cadê o professor De português Eduardo Souza Estamos aguardando Então ele está Com outro perfil O Pacínio Roberto Caldeira Já já ele aparece William Breno Marquinhos Porque a mídia paulista Só fica atacando O Flamengo E o Gabigol Com essa punição Eles adoram Polêmicas no Flamengo Marquinhos Com certeza O Flamengo Quando ainda mais Quando o Flamengo Está forte dentro do campo Quando o Flamengo Está forte dentro do campo Aí é que as polêmicas Aumentam Porque quando está Forte dentro do campo Não tem aonde eles mexerem O homem multifáceo Espacinho de vir Que você estava Passando pano Para o Internacional Porque eles estavam Com desfalques Mas o Juventude Tem uma equipe Bem inferior Vamos lá Deixa eu ver Quem vem agora Já vamos aqui Na nossa enquete 83% da nossa torcida Está torcendo Para que o Gabriel Reverta essa situação Só 17% Que não E na nossa Nos nossos likes Aqui nós já somos Quase 170 pessoas Da live Mas só temos 109 likes Precisamos aumentar Esse número de likes O canal Frank Souza Amigo Like ativado Com sucesso Obrigado Frank O Passinho Desculpa O Passinho Homem multifáceo Rubro-negro Ah era você Quem estava falando comigo A respeito disso Conique Flarraí Ah o homem multifáceo É o Eduardo Souza Será pessoal O Carlinhos Souza Boa tarde Marquinho É só escrever errado Aí que ele corrija A gente sabe já já Carlinhos Carlinhos Boa tarde Marquinho Like dado internado Para retirar a Veziga Ih meu amigo Então boa sorte E no seu procedimento cirúrgico Que dê tudo certo E que você Logo logo retorne A sua origem O Passinho Olha aí Marquinhos É o Fla Raiz O Embalagem Criativa Marta Santo Marquinhos O Passinho Achei ele O Passinho Eu tenho memória boa O Jocimar Boa tarde Marquinhos O Flamengo não tem paz E meu amigo Sempre surge algo Para dar notícia William Breno Marquinhos Falaram que o Internacional Seria um dos melhores Do Brasileirão E caiu para o Juventude Que você achou disso Eu acho que Da mesma forma Que muita gente Critica o Flamengo Criticar o Internacional Agora no começo Da temporada É um exagero É um exagero É apenas perder um jogo O Internacional Constituir um elenco Muito bom Vai ser um dos times Que vai brigar pelo título Ninguém pode medir Performance de time No mês de março Pessoal Nós estamos há dois meses e meio Que começamos a temporada O ápice de um time Não é em março A Marta Santos Embalagem O Embacinho Roberto Caldeira Boa tarde Marta Santos O Sandro Silva Marquinhos Imagina se o Fabrício Bruno Tivesse feito a partida Que o Beraldo fez Contra a Espanha Mauro César Acabaria com a carreira dele Justamente Parece que não falou Uma gota do Do Beraldo A Marta Santos Oi Frank Souza Amigo A Cláudia Moraes Boa tarde Marquinhos O canal Souza Salve Marquinhos E galera do chat O Antônio Norata Embalagens criativas Por Marta Santos Uma última tarde Para você Tamo junto A Marta Santos Oi Roberto Caldeira O Antério Figueiredo A mídia Sua Taco Flamengo E agora o Gabigol Pois isso dá engajamento Dá clique Bait Inscrições e likes Muitos likes Não tem nada a ver Com verdade Só narrativo O canal Salve Martinha Roberto Caldeira Boa tarde Frank Luiz Bernardi Com Fabrício Bruno Em alta A Marta Santos Abraça As consequências A embalagem criativa Luiz Bernardi O Ivan Lima Marquinhos Está um vazio O Youtube Falta o Marques Eu sinto saudade dele Com certeza Todos nós sentimos E ontem fez uma semana Do falecimento Do nosso amigo Marques O Passini E esse Roberto Renan Que pediram para o Flamengo Contratar zagueiro bem fraco Não é fraco não Passini É um grande zagueiro Roberto Renan Não meça o atleta Por uma cobrança de pênalti Se você lembrar O Zico também Perdeu um pênalti Na Copa do Mundo E o Zico nunca foi fraco O Roberto Renan É um grande jogador É uma grande revelação E você ainda vai ouvir Falar muito no nome dele Apenas Foi um pouco ingênuo Batendo o pênalti Daquela forma Ingênuo E irresponsável A Kika Like 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 A Marta Santoy Ivan Lima Jack Marquinhos Estou com medo De jogar com o Palmeiras O Ente Está jogando muito medo Eu acho que ele devia ter medo De jogar com o Arrascaeta O Ente Que pessoal Medo de que? A Marta Santoy Kika A Cláudia Moraes O Internacional Sempre perde o estadual Mesmo Provavelmente mais um ano Sem título O Antero Figueiredo Infelizmente nossa torcida Dá palco pra maluco E gosta de ver o circo Pegar fogo Fazer o que? Será que são os novos tempos? Espero que não O Eduardo Aquino Marquinhos Faz função O William Breno Marquinhos Mais uma bela atuação Do Fabrício Bruno E Andréas Pereira Quanto ao anorado pessoal Quem for chegando A massa dele no like O Homem Multifaces O Bruno Negro Esse aqui Deve ser o O Eduardo Souza O Homem Multifaces Né? É ele mesmo Por mais que o Internacional Tenha merecido a derrota Nos dois clássicos Juvenal Eles não perderam Só perderam jogando Com a equipe reserva Diante do Guarani de Magé Esse é o Eduardo Souza Olha outro perfil pessoal Outro perfil Agora é o Homem Multifaces O Bruno Negro Todo dia é um perfil A embalagem Marquinhos Moderadora Aqui Camada Ela merece muito Com certeza Colocarei Com certeza O Passini Opa Opa O Roberto Caldeira Passini O Fabiano Baldasso Tá pedindo a rescisão De contrato do zagueiro Robert Renan O problema do Robert Renan É que o tempo dele No Inter É só até julho Ele só veio Por seis meses Pro Inter Ele vai ser vendido Na janela Pra um time Da Premier League Aí o Ivan Lima Embalagem criativa Boa tarde William Breno Marquinhos Você gostou dos horários Dos finais do Carioca? Gostei Gostei sim O César Menezes Marquinhos A gente tá rico E não sabia Ver o nosso rival Passar por essa humilhação É estranho O Pedrinho Não pode nem falar Do futebol E nem citar nada O advogado dele Que o orienta O Cíclope do Flamengo Marquinhos Por que Mauro César Só vive de cara feio E revoltado com a vida Ah, tu tem que perguntar Pra ele, né? Como é que eu vou responder Pelo Mauro César? O Passinho de Homem Multifáceis Rubro Negro Você corrigiu a si mesmo, amigo O Anderson de Assis Marquinhos Light 133 Amassado com sucesso O Fernando Pinto Inter Não perdeu E empatou Resultado normal Juventude Está na primeira divisão Vai ver como é difícil Jogar com eles lá A Marta Santos Tá aí colocando O link do canal O Geraldo Ramos Boa tarde nação Montanha No Espírito Santo Na área O Luiz Bernardo Gerson do Flamengo Precisa pagar Um milhão e quinhentos mil E empresário Até o dia três Pode ser suspenso O Cláudia Moraes O Pedrinho Achando que ia bater De frente com a Saf Agora deve estar Tendo noção Da realidade O Antero Figueiredo A torcida do Vasco Estava toda animada Com a 777 Achando que ia bater De frente com o Mengão Malvadão Deram um belo tiro No pé como sempre O Eduardo Aquino Marquinhos França São campeonato brasileiro De futebol feminino Sub-20 E Flamengo 7x0 No Cefama Do Maranhão Flamengo Que eu acho Que está nas primeiras Colocações Do grupo dele O Homem Multifácil Esse time do Sul Tomou muito gol Marquinhos Roberto Caldeira Até o Maurício Está pedindo A cabeça dele Porque foi expulso No lance besta O Pacino Roberto Caldeira Sim Me falaram Que ele está Com a cabeça No Flamengo O Márcio Ferreiro O Zico Perdeu Mas não bateu Daquela forma Marquinhos E aí o zagueiro Não pessoal Mas perder pênis É tudo igual O negócio é perder Eu só quis dizer Porque você Já quis Botar o cara Lá embaixo Porque perdeu Um pênalti Então não é assim Que a coisa funciona A Marta Santos Oi William Breno Roberto Caldeira Pedrinho Entrou na maior furada O Homem Multifácil Marquinhos Ontem você disse Que o Internacional Não ganha o Campeonato Gaúcha há quatro anos Mas na verdade Não chega na final Há quatro anos É a mesma coisa O Paulo Henrique Flacodal Marquinhos O Fabrício Bruno Deu um no Mauro César Bem dado O Maurinho Ficou sem argumento O Luiz Bernardes Oi professora Marta Santos Um abração Desculpa por não responder Na live do Camela A Marta Santos Oi Márcio Ferreiro Alessandro Teodoro Bloqueia logo A Kika Like 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 O Homem Multifácil Ganharam Ele não ganha Desde 2016 Matheus Felipe 4 a 0 Mengão Sábado Show do Pedroca A Marisete Bom dia Marquinhos Amigos Saudações O boneco Márcio Ferreiro Oi Martinha Boa tarde William Breno Marquinhos Parece que são muitos Perfis diferentes De uma mesma pessoa Se não me engano Você viu os nomes Das páginas São os mesmos perfis É bem uns 10 perfis Eu já bloqueei os 8 Mas todo dia Ele vem com O Homem Multifácil Na verdade Ele não chega na final De novo Largo o Inter Matheus Felipe Meu manto novo Que ganhei no sorteio Da S1 Live Chegou Estou feliz na vida A Rosa Batista Boa tarde Marquinhos Roberto Caldeira Passinho E não quero O Maurício Ele perde gols feitos A Marisete O jogo da volta da final Será às 17 horas No domingo É o mesmo horário Do sábado O Anderson De Assis Marquinhos Os horários dos jogos Vai ser das 17 horas e meia Confirmadíssimo O Antônio Norato Marisete Vieira de Moura Diniz Olá Uma ótima tarde Para você A Marta Santos Cumprimentando a Marisete José Cléice Boa sorte Carlinhos E uma ótima recuperação Estou com quatro meses Que retirei a vesícula Graças a Deus Estou bem Que maravilha Todos vão ficar bem Oi Antônio Norato Jorge Malavaz Boa tarde Marquinhos Estamos junto com o Gabigol Claro que estamos Gabigol é ativo do Flamengo Vai ter nosso respeito E nossa torcida Até o dia que ele tiver Contrato com o Flamengo O Paulo Henrique Flacodal Marquinhos Eu não curto muito O Maurinho Porque ele tem Essa mania De rotular jogadores Já rotulou O Lohan de Fominha E agora chama O Fabrício Bruno Delimitado Pelo jeito Ele sabe mais Que o Dório Pessoal Eu tenho coisas Do Mauro César Pereira Que eu gosto Tem coisas Que eu não gosto Eu não faço Mauro César de Deus Não De dono da verdade Não Como muita gente faz Eu acho Que ele tem Algumas coisas boas E tem algumas Coisas lamentáveis A Cláudia Moraes Hoje Marisete Boa tarde A Anderson Cavalho A sorte do Henrique Vai embora Júlio Senão ficaria difícil Para o Flamengo Brigar por Tito Por causa do Henrique Por causa do Henrique Ia ficar difícil Para o Flamengo Brigar por Tito Pessoal Sinceramente Sinceramente Eu não vejo Esse balado de gato Todo nesse Henrique Não William Breno Marquinhos Chuva de bênção Aqui no interior da Bahia Marilene Martins Boa tarde Marquinhos Amigo lá Equidado Torcendo para o Gabriel Conseguir uma pena Mais leve O Antério Figueiredo Dessa vez Os horários da final do Carioca Estão excelentes E todos poderão assistir Sem problema A Marta Santos Está colocando o link Do canal dela Para você se inscrever O Diego Fernandes Boa tarde Marquinhos E chat Quem você contrataria Para ser o nosso centroavante Agora? Ninguém Botaria o Bruno Henrique Para ser o centroavante Precisa contratar ninguém Paulo Henrique Flacodó Maurinho Acabava com o João Gomes Agora ele está querendo tirar O Fabrício Bruno do Flamengo O Cíclope do Flamengo Não vamos rir do Vasco Um dia pode ser a gente Nessa situação O Landim está doido Para tornar uma Flau Uma Sáf Cíclope Nem na pior No pior momento O Flamengo Se tiver uma Sáf Vai ser uma Sáf Que vai ser minoritária Jamais esqueça isso Pessoal Roberto Caldeira O Palmeiras Ficará enfraquecido Sem o Ender Não acho não Pessoal O Flaco Lopes É o artilheiro Do campeonato paulista O Flaco Lopes Não é o Ender Que não Vocês estão mirando Errado Quem é o artilheiro Do campeonato paulista Não é o Ender Que é o Flaco Lopes O Luciano André Boa tarde Marquinhos O Fabrício Bruno Jogou muito nos dois jogos Só o Mauro César Que achou o contrário A Marisette Hoje temos Santos E Bragantino Valendo vaga para a final O Anderson De Assis Tem muitos jogadores bons Que não sabem cobrar pênalti William Breno Marquinhos Seja sincero Você convidaria o Mauro César Para uma live sua? Claro que eu convidaria Claro que eu convidaria Pessoal Eu não tenho nada Contra o Mauro César Apenas tem coisas Que ele fala Que eu não concordo Pessoalmente Eu não tenho nada Contra ele Nada Zero E eu sei separar As coisas muito bem Não é porque eu não concordo Com o Mauro César Que eu vou sair Esculhambando o Mauro César Por aí Não É a opinião dele Cabe a mim concordar ou não Ele não me obriga A concordar com ele Aqui Boa tarde Marisette Maradinho Salve O Roberto Caldeira Roberto Hernando Bateu na cavadinha A Marta Santos Estamos junto O Luiz Bernardo O Sandro Silvio Marquinhos O que está havendo Com a Flá TV Os conteúdos Estão cada dia mais curtos É porque Lá na Flá TV Mais Os conteúdos São completos Na Flá TV Mais Os conteúdos São completos A Ivanete Soares Boa tarde Marquinhos Eu acho que o Mauro César Ele faz um personagem Pode ser A Marisette Dorival Júnior Resgatando a vontade De assistir os jogos Da seleção William Breno Marquinhos O Pugá Já está 100% Amanhã Acho que ele já vai treinar Com todo o restante Do grupo Ele está fazendo Uma transição física Ele não tinha lesão O Ponte Shop Covardia com o Gabigol A Marisette Oi Martim O Glauber Marquinhos Minha camisa Versão 2024 Chegou Ela é muito linda Pessoalmente É verdade É um dos Mantos sagrados Mais bonitos Dos últimos tempos É o manto Número um Desse ano A Marta Santos Abraça Marisette A Marisette Marquinhos Selecionáveis Estão de volta Ao certidão No bolsinho Hoje Eles só vão fazer Um trabalho Regenerativo Na academia Dificilmente Vão a campo Mas amanhã Amanhã O Tite vai ter Todo o elenco À disposição Lembrando que amanhã Nós vamos ter a live Das seis da manhã O Márcio Ferreira Gabigol Está atrapalhando O Flamengo Ele é peso morto No Mengão O Tite é obrigado A botar em Marquinhos O Roberto Caldeira Vai estar no DEC Hoje Não Meu dia do DEC É quinta-feira Hoje é quarta O Antero Figueiredo Pois é Quero ver Mauro César Falar mal do Hendrick Agora para a mídia Ele é salvador da pátria Mas no ano passado Este mesmo jogador Deu um cotoverado E murro na cara de outros Que marcava e tudo bem A Marisette Oikico Professor O Hendrick Que deu o título Do brasileiro ao Palmeiras Ano passado Não esqueça disso Marquinho O Hendrick Foi o Hendrick Que deu o título Quem deu o título Para o Palmeiras Ano passado Foi o Botafogo Foi o Hendrick Não O Sandro Silva Eles têm Hendrick E nós temos Lohan Mesmo nível O Homem Multifácil Muito feliz De ver grandes personagens Rubro-Negro por aqui A Sandra Sandra Salve Marquinhos A Marta Cito Boa tarde Marquinhos E a todos do chat Dirigindo e ligada na live Como Gabizete Assumida Torço para o Gabigol O Diego Fernandes Eu não estou junto Com jogador nenhum Muito menos Gabigol A Marisette Oi Antelio Figueiredo O Alcendi Boa tarde Marquinhos E a todos A Kika Like 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 O Homem Multifácil Rubro-Negro Cíclope Ih rapaz Eu não sei onde eu botei Meu telefone O Homem Multifácil Cíclope Jack Chan Homem Multifácil Batman Rubro-Negro Anderson De Assis Campos Estão fazendo o Hendrick De crack Não vejo muita coisa nele Apenas sorte Nada mais A Marisette Ode Martacito Antônia Norato Também tem meu apoio A Kika Se torna moderadora Do canal Lógico Se assim o Marquinhos Também entender Vai ser moderadora Eu talvez até Teria que Queria pegar meu celular Para isso Só que eu esqueci Me dê dois minutos Só para não pegar meu celular Pessoal Pronto Já peguei Vamos lá Daqui a pouco eu boto A Marisette Galera Vamos dar o like O Antero Figueiredo Enquanto não tivermos Gerson expulso Luiz Araújo Pois ninguém pode Encostar no Marcelo Do Fluzinho Que já vem cartão vermelho Gabigol Basta abrir a boca E o ato já vem de cartão vermelho João Batista Já falo desde o ano passado Gabriel atrapalha o Flamengo Dentro e fora de campo Desde quando ele se tornou O Lio Gabi O futebol dele sumiu O Kika Obrigado Lindo Antônio Norato O Egídio Batista Boa tarde Flamenguista Sábado tem Flamengo A Marta Santos Oi Sandra Sandra Marta Cita Essa mão pesou Por ser Gabigol Outros jogadores Constataram um dólar E foram punidos Com o tempo menor A Ivonete Soares Eu acho esses dias Sem jogos horríveis Totalmente A Marta Santos Oi Marta Maurício Batista Boa tarde Marquinho Grande Maurição Roberto Caldeira Marquinhos E o YouTube Fabiano Baldasso Pedindo a cabeça do Cudê Roberto Renan E Maurício Esse Baldasso Vai sofrer ainda muito Não é pessoal A Marisete Vieira Seja bem-vinda aqui Com uma mais nova Modera Não dá não pessoal Ainda não dá não Ainda tenho que parar Aqui para voltar Né vamos lá O professor Cleosvaldo Você disse uma vez Que Mauro César Te bloqueou Eu sou bloqueado dele E nem por isso Eu vou ficar Esculhamando o cara Não pessoal Ele tem todo o direito De me bloquear Vou morrer por isso não Simples assim Qual é o problema Eu sou bloqueado dele Ainda sou bloqueado Do Vene Casagrande Sou bloqueado dele Estudinho Qual é o problema Nenhum E você já viu Esculham Bate E o Vene Casagrande De jeito nenhum Pelo contrário Eu cito ele Do Vene Casagrande Eu cito ele Nas Eu cito ele Eu cito o Vene Casagrande Nos meus vídeos Rapaz Eu não tenho esse problema Não pessoal Eu sei respeitar as pessoas Não é porque o cara Me bloqueou Que eu vou sair xingando Ele pra todo lado Xingo ele De jeito nenhum A Marta cita O Ixará O homem multifáceis Que é o Eduardo Souza Marquinhos Na minha visão O Ender Que foi o grande Responsável Pelo Palmeiras Ter conquistado O Campeonato Brasileiro Do ano passado Ele chamou A respondada Pra ele Tudo começou Contra o Boto O Antônio Norato Kika De nada Você merece Vamos lá O Luciano André Marquinhos Estão achando Que o Ender Que é o melhor jogador Do mundo Que medo é esse Sei lá Pessoal Não sei Que futebol Que esse pessoal Tá enxergando Não O homem multifáceis Hoje tem Red Bull Bragantino E Santos A Marisette Oiegidi A Sandra Sandra Embalagens Criativas Deixa eu ver aqui Só uma coisa Pessoal Rapidamente Né Peraí Dois minutinhos Me permitam Me permitam Me permitam Pronto Pronto A Kika agora Já é uma moderadora O Flabicho Roberto Caldeira Youtube bloqueou Como é O Flabicho Roberto Caldeira Youtube bloqueou Quem bloqueou O Roberto Caldeira Pessoal Tá bloqueado O Roberto Caldeira Não é pra bloquear Ninguém não Pessoal Não é pra bloquear Deixa eu ver aqui Se o Roberto Caldeira Tá bloqueado Não tá bloqueado Não Eu acho que não tá Não Peraí Me dê dois minutos Que eu vou ver isso Não é pra bloquear Ninguém aqui Pessoal Peraí 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 Não Não tem Não tem ninguém Bloqueado Não Pessoal Não tem O Roberto Caldeira Não tá bloqueado Não Me desculpem Viu Não tá bloqueado Não Peraí Vamos lá Vamos continuar aqui O Homem Motiface Tinha gente até cogitando Uma briga sua Com o Mauro César Marquinhos Você lembra Nunca Nunca houve nada Não sei nem onde é que inventaram isso Eu nunca me dirigi nem ao Mauro César Oi Sandra Sandra Lantério Figueiredo Espero que neste ano Apesar de todas as dificuldades Criadas pela mídia E por nossa própria torcida Consigamos ganhar Tudo que pudermos O que pudermos Para as mãos Assim quem sabe Mauro César Pereira Para de falar do Megão O Flabixo O Léo Jardim É mais goleiro que o Rossi O Homem Motiface Aí dias depois Ele teve uma briga Fê compilhado O Antônio Marta Cinto Uma ótima tarde O Paulo Góes Marquinhos Saindo do trabalho No trabalho Na Maraponga Agardando sábado Olha aí É meu amigo A Marta Cinto Marta Mari Kika Honorato Caldeira Gide Antero Queridos A Marisete Bento Um dos destaques Da seleção brasileira O Bento Foi quem mais lucrou Com a saída Para a seleção Primeiro porque jogou bem Botou uma pulguinha Na orelha Do Dorival Dificilmente vai deixar De estar Na lista Da Copa América Que ainda se valorizou Muito A Sandra Sandra Marisete Vê de modo querido Sebastião Martins Naik Antério Figueiredo Boa tarde Marquinhos E a nossa E a nossa cruzada Contra o mal Continua firme e forte Pois não suportamos Injustiça Roberto Caldeira Boa tarde Marta Cita Aí o Roberto Caldeira Não está bloqueado Não O Flabicho Mauro César É um dos melhores Jornalistas Renomados do mundo É atacado por inveja Quase 30 anos de jornalismo O Herbert Martins Boa tarde Marquinhos Abraço Aluísio Azevedo Ender Que era para ser expulso ontem Foi muito irresponsável O Egídio Batista E Marta Cita Márcio Ferreira Muito difícil Um jogador baixo Que nem o Ender Que fazia sucesso na Europa Marquinhos A Marta Cita O Kikamiga Nossa moderadora Mariel Narat São bonzinhos Eu menos um pouquinho O Sandro Silva Marquinhos O Braz pode vir como candidato A presidência do Flamengo O D pode Mas não vai pessoal Não tem cacife Para ser candidato a presidente A Marisete Globo Antecipa o pagamento De 60 milhões De cotas de TV William Breno Marquinhos Desatualiza sobre o público Passado Não tem nenhuma informação Do público Passado Passado Não tem nenhuma O Anderson De Oliveira Vamos José Cláudio Gabriel Procurou por isso A Kika Oi O Roberto Caldeira Gabigol Já tinha vacilado Na Inter de Milão E Benfica A Marta Santos Obrigado Marquinhos Sei que você vai Moderadora Nossa querida Kika O Passinho Professor Cláudio Oswaldo Rabelo Ele já bloqueou Uns 90% Da internet KKK Quem que bloqueou Quem que bloqueou Uns 90% O Antero Figueiredo Boa tarde Marta Cito Tem que ser durona mesmo Pois se demole Os haters Tomaram conta Das lives A Marta Cito O Ivanete William A Marisete Hendrick Às vezes tem umas Entradas violentas Em cima dos jogadores Porque é muita vontade A Sandra Sandra Eu também quero ser Moderadora Marquinhos Vamos lá William Breno Marquinhos O que você acha Do canal do Castanho Eu assisto também Castanho é meu amigo Rapaz Castanho é meu amigão Castanho viajou comigo Aliás Viajamos juntos Para Montevideo Para assistir a final Da Libertador De 2021 Grande cara Já fiz muita live No Castanho Já fui bancada fixa Lá É um grande amigo Só faz comer demais Roberto Caldeira Mauro César Pereira Ele bloqueia todo mundo Quem discordar dele Ele bloqueia Mas é um direito Que ele tem O Robson GBI Não desejo mal a ninguém Para que não retorne Para mim Desejo que Gabriel Saia dessa situação E que tudo isso Sirva para ele Amadurecer Ser mais profissional Leonardo Carlos Mas qual for o motivo Que o Mauro César Te bloqueou Eu não sei Ele me bloqueou No Twitter Não é no canal dele No canal dele Eu pouco participo No Twitter Eu só tive Eu tenho 50 Quase 60 mil Seguidores Lá no Twitter E lá eu comento Alguma coisa Mas nunca faltando Respeito Apenas eu devo Ter discordado dele Mas sem problema Pessoal Sem problema nenhum Não tem problema nenhum A Ivanete E a seleção Sub-17 Que não foi classificada Para as Olimpíadas E o Ente Que estava lá E a imprensa Fala alguma coisa William Breno Marquinhos Você acha Quem é o jogador Mais perigoso Do Nova Iguaçu Ah Tem muitos jogadores Perigosos Tem o Carlinhos Tem o Iago Tem o Xandinho Tem o Bill São todos jogadores Perigosos Perigosos O Márcio Ferreira Na verdade O Gabigol Fora é reforço Para o Flamengo O jogador Que só atrapalha Quando entra em campo Marquinhos Então eu me lembro Que em 2019 Ele atrapalhou demais Em 2022 Ele atrapalhou também Eu concordo com você A Kika Like Like A Marisette Galera Vamos dar o like A Kika Obrigado a Marquinhos Francisão Deus te abençoe Amém querida Agradecer aqui O Superchat Agradecer O Superchat Aqui O ZD Divulgações Oficial Começando agora No Youtube Dá uma força Claro Primeiro me diga Do que se trata O seu canal Ele fala de que Ele cobre o que Então você tem que dizer isso Para que a gente possa Passar para a galera Para a galera Sentir a vontade De ir lá conhecer O seu canal Tá bom ZD Não tem problema Não precisa nem você Mandar chat para mim Divulgar você não Tá bom Eu divulgo com o maior prazer Não tem problema nenhum A Marilene Martins Concorda Mas é bom que As pessoas saibam Do que se trata Do que se trata O seu canal Porque só ZD Divulgações Oficial Não fica muito Assim Muito claro Do que se trata Fala de Flamengo Fala de que time Fala de futebol Fala de Entendeu Mas diga aí Que eu divulgo Aqui para todo A Marilene Caldeira Concordo Só porque foi O Gabigol A pena foi maior O Roberto Caldeira Não estou bloqueado Graças a Deus Eu fiquei triste Porque Você é um dos Que sempre está por aqui William Breno Martins Como faz para os inscritos Participarem do seu grupo De WhatsApp Tem que se tornar Membro do canal Paga uma taxazinha Por mês Que é bem pouquinho Pessoal É só se tornar membro Porque eu não posso Abrir um grupo Para todo mundo Primeiro que eu não tenho tempo E segundo É para prestigiar Quem também ajuda O canal assim De forma mais direta A Marisete Mas quando a gente faz Eu já sortei aqui Quatro mantos sagrados Quando a gente Completou 5 mil inscritos Quando a gente Completou Dois Quando a gente Completou cinco E dois Quando a gente Completou quinze Agora Quando a gente Completar trinta Eu vou dar Dois mantos Mais E aí um É sorteado Só para quem É membro do canal E o outro Para todos os inscritos Do canal O Rafael Abreu Embaixada Flágerais BH Minas Gerais Valeu Rafael A Marta Santos Top Marquinhos Obrigado Top Gente Vamos subir o like Antério Figueiredo Contra a Espanha Todos viram um pouquinho Doendo Que em ação Apesar que ele foi Agredido também Mas como ele revidou Correu um sério risco De ser expulso O Diego Fernandes Marquinhos Tirou o onda agora O José Cláudio Ferreira Gabriel atrapalha O Flamengo A Marta Citoi Sander Volto a dizer O Gabriel atrapalhou Muito em 2019 Principalmente no jogo Contra o River Preto Ele atrapalhou demais E contra o Atlético Paranaense em 2022 Também O Flabicho Roberto Caldeira Você escreveu errado Eu só corrigi você Ih rapaz O Flabicho Agora já é O Eduardo Souza Também Já mudou Já saiu de multifácio Agora já é Flabicho É outro perfil A Marisete Marquinhos O Galo Mineiro Está na final Do Campeonato Mineiro Roberto Caldeira Também acho O Léo Jardim Mais goleiro Que o Rossi O Raio dos Santos Para poder fazer comentários No chat A pessoa tem que estar Logada no YouTube Se não estiver logado Não pode assistir Mas não escrever comentários Aí tem gente Que acha que está bloqueado É pode ser por isso O Ivanildo Vitor Fala Marquinhos Cheguei na live Um abraço Pô meu amigo Muito obrigado Pela presença O Flabicho Bento vai ser vendido Marquinhos O Atlético já O ano passado Já rejeitou 10 milhões De euros Por ele Vindo do Benfica O Miguel Tite Os goleiros serão Ederson, Bento e Alisson O Marcos Libor Flamengo Vai inscrever o Gabigol Na lista dos 50 Até da Libertadores Xará Vai Flamengo tem que Entregar essa lista Até sexta-feira 17 horas Flamengo vai Porque o Flamengo E o próprio Gabigol Eles estão confiantes Que vão obter O efeito suspensivo O Antônio Anorato Parabéns Kika Moderadora Você é um das inscritas Que mais contribui Positivamente com o canal Tamo Junto A Marisete Hoje temos o orgulho Da nação nas quadras O João Batista Bloqueado no seu canal Pode não ter ninguém Mas na semana passada Fui silenciado Por estar falando Contra o Rio Gabi Mas não foi por mim Meu amigo João Batista O José Cláudio Ferreira O Messi Não, mas tem gente Bloqueada aqui Pode ter certeza Que tem Pode ter certeza Que tem gente Bloqueada aqui E não é pouco não Mas tem Pode ter certeza Deixa que me dê Só um tempinho aqui Pessoal Dois minutinhos Né Peraí 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 Pronto Vamos lá Vamos lá O Robson Delfino Boa tarde Marquinhos Sábado Ganharemos de 3 a 0 É meu placar William Breno Marquinhos Você apoiaria Uma possível negociação Com o Neymar Se ele deseja vir Para o Brasil em 2025 Não Quero o Neymar Longe do Flamengo José Cláudio Ferreira Terra Romário é grandão Romário já foi grandão Apesar dele ser baixinho O Roberto Caldeira Mauro César Pereira Bloqueia todo mundo Sandro Silva Marquinhos Aquele erro foi fatal Perdemos o título E um bom jogador André está jogando muito O Antero Figueiredo Como eu assisto O Carioca No canal Gote E Mauro César Pereira Comentarista De lá Ele sempre começa Como o Flamengo Não ganhou nada No ano de 2023 O Passini Falei do Mauro Ele bloqueia Todo mundo Já deve estar com 90% Da entenária Porque eu não entendi Depois foi que eu entendi Viu Passini Depois foi que eu entendi Sandra Sandra Castanho Olha a pessoa Sandrinha Olha aí que já deu certo A Marisete Marquinhos Caso o Gerson Não pague O ex-empresário Ele pode ser suspenso De jogar no Megão Pode Porque essa é uma ação Que foi questionada Na FIFA Por isso que ele pode ser suspenso A Marta Cito Melhores partes Diz de Mauro César Arrasar Antizada Ter um filho chamado Arthur E ter a tatuagem Do escudo do Mengão O Márcio Veira Não tem mais centroavante baixo Fazendo sucesso não Marquinhos O Maurício Batista Boa tarde Marquinhos E o Lohan Pode substituir Gabriel Barbosa Dificilmente Tem nem cacoete De centroavante O Eurípides Pio Firmiano Será que isso não é Pegadinha Não Eurípides Pio Firmiano É não Apesar Apesar dele ser imaturo E não se cuidar Mesmo sabendo Quem ele é O que representa Tem muito invejoso Torcendo para o sucesso Dele e do Flamengo Não tenha dúvida Eurípides Uma das coisas Que mais está me deixando Chateado e triste Nesse momento É ver rubro-negros Jogando contra o próprio clube Contra a nossa própria paixão O Flabicho Você não fala mais Com o Castanho Marquinhos Eu nunca deixei de falar Castanho É meu amigo Meu amigo Castanho Vou até ligar para ele Para marcar algum dia Para mim ir lá na live dele Faz tempo que eu não vou Não O Castanho é meu chapa Só volta a dizer Só come demais Né pessoal Aí é problema dele Que ele come demais William Breno Marquinhos Você aceitaria um dia Ser o auxiliar técnico do Flamengo Não Porque eu não estudei para isso Pessoal Eu não estudei para ser técnico de futebol Então O que é que eu vou fazer lá Se eu não sou técnico O Zé Cláudio Ferreira O Soares é grandão O Soares é grandão O Egídio Batista Marquinhos Tem torcedores que fazem Os papéis torcem Pelo Flamengo de manhã É ante a tarde Volta a torcer Pelo Flamengo à noite Ele está muito louco A Kika Boa boa Marta Cito Salve Miguel Oliveira Boa tarde Marquinhos 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 Batista Boa tarde Marquinhos Lohan Pode subir Não creio que não Pessoal Lohan não tem cacoente Nenhum de centroavante A Kika Obrigado Lindo Antônio Norato Point Shop Maurinho brigou Com todas as pessoas Do programa que ele participa Está faltando esse um live só A Marisete Lohan Ryan Ryan Lucas Zé Wellington Wallace Ian Carbone Caio Garcia Lucas Furtado Destaque está Libertadores Sub-20 Renan Lima Boa tarde Professor Marquinhos Vamos flamengar Vai comer muito chocolate Nessa parte Não vou comer não Porque eu não sou muito De chocolate Mas para o meu filho Meu filhão queridão Vou comprar uns chocolates Para eles Minha paixão Meu filhão O Márcio Ferreira Centroavante do sítio É bom Mas é alto A Kika Obrigado Linda Marisete Vida de Moura Salve Rosa O Renan Lima Marquinhos Qual será seu placar Para passar 3x0 3x0 A Kika Obrigada Linda Debalagem Marisete Nova Igual a sua Orgulho da Baixada William Breno O que você acha Desses torcedores modinhas Que torcem Por Gabri Goceiro afastado Em muitos anos E torcem Quando acontecem Lesões em jogadores William Eu vou lhe ser muito sincero Eu coloco muito em dúvida Não é que eu queira ser Mais rubro-negro Do que ninguém Que eu não sou Mas me coloco Muito em dúvida Quando algum Torcedor Que se diz Ser do Flamengo Torce contra um próprio Jogador do Flamengo Isso me coloca em dúvida O Antônio Norato Bento é um baita Goleiro Marquinhos O Renan Lima Carlinhos Seria uma boa Novo e barato E com o Tite Pode crescer E apresentar muito A temporada vai ser longa Vai ter muitos jogos E todos vão jogar O ZD Divulgações Oficial está Eu pedi para ele Botar aí O mote do canal dele Ele está botando Notícias de futebol Então ZD Eu aconselharia você A mudar o título Mudar o nome do seu canal ZD Divulgações Oficiais De futebol Para as pessoas Terem esse conhecimento Porque Aqui quem está aqui Está sabendo agora Que você fala de futebol Mas quem está fora Quem nunca lhe viu Mas ele quer Que esse rapaz fala Entendeu Então mude Dê um jeito De botar o nome futebol Aí Para você mostrar Para todo mundo Que o seu canal É de futebol Para os interessados Em futebol Procurar Ter curiosidade De conhecer seu canal Porque do jeito que está Fica difícil a pessoa Às vezes a pessoa olha E diz Não Acho que não fala de futebol Não E sai Entendeu amigo É só um toque Para melhorar aí A sua performance O Sebastião Martins Marquinhos Anota os vários perfis Do Eduardo Para dar lugar Galhada futuramente Está tudo bloqueado lá O Zé Cláudio Ferreira Márcio Ferreira Se for jogador bom A altura não atrapalha O Anderson Gomes Boa tarde Marquinhos Quem é mengão De verdade Torce para o Gabigol Também acho Também acho Você pode até Não achar Que ele Esteja numa fase boa E ele não está Mas Você torcer contra A Marta O KKK Amei Marquinhos Gabigol Atrapalhou 2019 e 22 Fora todos os outros momentos KKK Marisete Oi Renan Lima A Fernanda Penedo William Breno Não são torcedores O Renan Lima Para mim Fabrício Bruno Será vendido No meio do ano Para o Europa Tem muita chance Pessoal Quem veste a camisa Da seleção brasileira Ainda mais em performance De boa performance Que foram esses dois jogos O Brasil não jogou Com Galinha Morta O Brasil jogou Com Inglaterra E com Espanha O Elvis Valencia Marquinhos O Flamengo Não pode ter dono Saf não E você ter Saf Não quer dizer Que você Não seja dono Não pessoal O dono da Saf Vai ser Quando vai comprar Os percentuais Que a Saf Do Vasco Comprou Que do Botafogo Comprou Que do Cruzeiro Comprou Você acha Que a Saf Do Bairro de Munique É dona do Bairro de Munique Com 25% Não é meu amigo Não é E nunca foi O Gutileite Boa tarde Marquinhos Marisete O Cláudio Silva Boa tarde meu amigo Marquinhos E todos os amigos E amigos do chat Principalmente Para minha amiga Marisete O Francisco Da Chaga Ferreira Pepá Não sei o que é Pepó A Marta Cito Kika Marisete Oi Gutileite Tudo bom amigo Zé Cláudio Ferreira Os caras falam Do Gabriel Só no passado Isso é passado Meu jovem O Agnaldo Viana Patrimônio não se descarta Então esqueça o Zico também Porque o Zico é passado Esqueça o Zico O Zico passa Não significar nada Para o Flamengo Porque o Zico é passado Se for por essa sua ótica O Zico é passado E para mim O Zico é muito presente O Agnaldo Viana Patrimônio não se descarta Nem se desmerece Pelo contrário O Gabriel Teve problema de criação A Marta Cito Kutcheri O Renan Acho que por causa Desse negócio de Gabigol O Flamengo deve comprar Um centroavante Para substituir o Gabigol E deixar o meia Para o meio do ano Que deve vir o André Franco A Marisete Oi Cláudio Silva O Alexandre França Sábado é dia de Tomar Danone Assistindo o Flamengo Marquinhos Com certeza meu amigo E um horário bom 5 horas da tarde Entrando pela noite A Fernandinha Peneda E mesmo não entrando em campo Marquinhos o Gabigol Atrapalhou Cada coisa Pois é A Sandrinha Sandrinha parabéns Kika Já notou aí Sandra Deu certo viu A Marta Cito Oi Agnaldo Passinho O que leva um cara A fazer 300 perfis Não sei Não sei onde ele quer chegar Com isso O Renan Lima Marquinhos Esse time do Juventude Vai dar trabalho para o Grêmio Será Ninguém sabe né Futebol é dia O Zé Cláudio Ferreira Gabriel Já era Queiram vocês ou não Já era O Márcio Ferreira Ajudou em 2019 Porque não tinha ganho nada Em 2023 O Gabigol Foi peso morto Marquinhos Minha opinião Marquinhos Respeito sua opinião Lucas Júnior Quem vive de passado É museu Marquinhos Cabo Então esqueça o Zico O Zico é passado Você não lembra do Zico No Flamengo Se você está dizendo Quem vive de passado É museu Esqueça o Zico O Zico não é passado Esqueça o Zico O Elton Rodrigues Boa O Breno Pimentel Marquinhos Aquele timaço todo Do Inter Saiu Do Galchão Saiu O Renan Lima Marquinhos Você tem informações Se o Alan Está treinando forte Para tentar ser titular Está William Breno Muita gente Corrigindo os amigos Inscritos Marquinhos Ou é apenas um perfil Como você falou Todo dia alguém Aparece no seu chat Isso é antiético Marquinhos Maria Conceição E Marizete O Gutileio Marquinhos Tem comentarista esportivo Falando que o Fabrício Bruno Não apresentou contra a Inglaterra Pode isso? Pode O que não pode Meu amigo É uma cabra mamada Um bode O resto tudo pode O Renan Lima Gerson Pode ser suspenso Também se não pagar O que ele deve E o Flamengo Terá que pagar Até o dia 3 Não O Flamengo Tem nada com isso O Flamengo Só pode ser penalizado Se o Gerson For suspenso Mas a dívida É do Gerson O Passini Gabigol Foi um peso morto Em 23 Ele tirou o gol Do Vitor Hugo Contra o Olimpia Por estar impedido Todos foram Um peso morto Quem é que jogou bem? O Arrascaeta Jogou bem em 2023? O Bruno Henrique Jogou bem em 2023? Ninguém jogou bem Eu acho que só tiro Dois que jogaram bem Em 2023 O Pulgar E o Fabrício Bruno Só A Marta Santos Oi Maria Conceição O ZD Divulgações Oficiais Estou montando O meu estúdio Para começar O Amarizete Vieira E o Como Rubro Se preocupe Primeiro com o canal Com o nome do canal Não adianta Você se preocupar Com o estúdio Se o canal Não está passando A mensagem Que precisa ser passada Tá bom? Você tem que mostrar Para as pessoas Que elas identifiquem O seu canal Do jeito que está Me desculpa Mas a gente Não consegue Identificar Do que você fala Entendeu ZD? É só um toque É só uma dica Para você Ter mais ganhos A Marisete Eu como rubro negra Torço para que o Gabriel Barbosa Deira volta por cima E não devemos desejar O mal das pessoas Alberto Ramos Torcedor Tem memória curta O Gabigol Está no seleto Grupo de jogadores Do Mengão O Zé Cláudio Ferreira Vocês vão quebrar a cara Com o Gabigol Não quebrei não Pessoal Foi campeão em 2019 Quando deu o gol dele Foi campeão em 2022 Com o gol dele também E em 2021 Quando a gente não ganhou Ele fergou também Alexandre França Deus me livre de Neymar Antério Figueiredo Pois é Eu mal tenho o tempo De entrar nas lives Do Marquinho E só tenho esse perfil E protejo com uns identes Agentes sempre Da forma mais correta possível Sem ofender ninguém O Elton Rodrigues Boa tarde Marquinho Sábado é 4 a 0 Rodrigo Torrentino Fim de jogo na Gávea Os garotos do Nil Venceram o Madureiro De virado por 3 a 2 Pela Copa Rio Sub-20 Ou a Marta Cita Aula de português Existem canais variados Aqui é canal de Flamengo Se fazendo entender E sendo respeitoso Está valendo O Sandro Silva Marquinhos Ele que já está treinando No campo Está na transição Acredito que amanhã Juntamente com os selecionáveis Da data FIFA Que chegaram hoje Amanhã todos estarão À disposição Do Do Tite O Rodrigo Torrentino O Zico lançou Oba-prima O livro O Arte de Zico 70 anos Fotos inéditos Do acervo placar Imagens que nem o Galo conhecia O Renan Lima O professor Marquinho Você viu o vídeo Que o Eduardo Paes Limpando o gasom E falando que mais à frente Vai ser do Flamengo Agora acredito Ah O Eduardo Paes É político Viu pessoal Eu também queria muito Eu quero muito Que o Flamengo Construa o estado dele Mas Eduardo Paes Já disse tanta coisa Que saiu Se perdeu no vento A Marisete Oi Passini O Passini Uma vez Um cara mandou 50 reais De superchat Para o Mauro César Elogiando ele O Mauro nem respondeu Só ficou calado Com aquela cara De ranzinza Achei uma falta De consideração O Gutileide Que Fabrício Bruno Não se apresentou bem Contra a Inglaterra O Francisco Da Chaga Souza Ferreira O Gabriel Barbosa Pode não estar jogando Nada hoje Em dia Mas ele já deu Muitas alegrias Para a nação O Renatão Dias Marque o seu inscrito Seu antigo Parabéns Quando puder Me coloque como moderador E se assim For da sua vontade Beleza A Marta Cito Salve Conceição O Edson Félix Boa tarde Marquinhos O Internacional Aqui no Sul Contratou quase um time inteiro E ficou fora da final Imagina se fosse o Flamengo O mundo acabaria Eu vejo muita gente dizendo Ah o Carioca Não vale nada Não é parâmetro Para nada Mas perde Para tu ver se não vale nada É só perder O Renan Lima Marquinhos Manda um parabéns Para o mano Cabeça de gelo Vai ser papai Está igual Pinto no lixo Parabéns Para o novo papai O Antônio Norato Vamos amassar o like A Marisete Flabicha Flabicha Eduardo Souza A Sandra Sandra Beleza Marquinhos O Passini É ele Marisete O Antério Figueiredo Só os tempos modernos Para tentar explicar Tanta confusão Por conta de Zanetti Pois isto dificilmente Viralizaria em outros carnavales Pessoal Não teve Não teve Não teve Confusão nenhuma O problema Foi que Apenaram O Gabriel Com a pena De jogador dopado O problema Foi só esse O Francisco Souza Que é membro do canal Boa tarde Marquinhos O André Oliveira Boa tarde Marquinhos O Elton Rodrigues O Mauro César Não é um cara ruim Só meio ranzinza O Mauro César É competente Pessoal É um grande jornalista Agora Ele tem um jeito dele Agora Ninguém é obrigado A concordar Com tudo que ele diz Eu pelo menos Não concordo Mas também Quando eu não concordo Eu não vou lá xingar o cara Porque eu não concordo Com ele não Eu apenas não concordo E fico na minha A Marizé de Verdade Antero O Francisco Souza Láico 303 A Maria Conceição Oi Marta Cito O Homem Multifácil Voltou O Homem Multifácil Hoje eu vou jogar no bicho Grande canção Olha Falou no bicho Que é o Flabicho Que é o outro perfil dele Ele deve estar aqui Com os quatro perfis Aqui na live A Marizete Galera Vamos dar o like Roberto Caldeira Marquinhos Você acredita que o Gabi Vai sair dessa punição? Eu tenho que acreditar Pessoal A gente tem que pensar Na coisa positiva Não é na coisa negativa Eu tenho que acreditar Que é pra gente mandar Energias positivas Para que aconteça O André Oliveira Boa tarde Marquinhos Quem foi que inventou Essa história toda De checa? Não sei Os especuladores O Aguinaldo Viana Marquinhos Agora um cara Que está Desde julho Sem jogar Tem 30 anos Aí sai uma notícia Dessa Como se o Flamengo Tivesse interessado Deixa eu beber Uma águazinha Marquinhos Ouvi dizer Que o Castanha Foi expulso Do Rodiz E pegou o dinheiro Do Rodiz E de volta Não Na viagem Não Na viagem Não aconteceu isso Apesar dele ter comido Muito Mas não aconteceu Não A Maria Aparecida Ribeiro Eu também estou muito triste Com tudo que está acontecendo Com o Gabriel E em volta dele O Ponte Shop Aceitaria firme No caso o Gabigol Não consiga Efeito suplensivo Pessoal Botem uma coisa Na cabeça Não vem jogador da Europa A janela está fechada Pessoal A janela está aberta Até o 19 de abril Para jogadores Que estão jogando Campeonatos estaduais Esqueçam Eu vejo a torcida Pedir tanto jogador Que nem pode vir A gente tem que trabalhar Com as possibilidades Que existem O Amarizete Oi Agnaldo Viana Marta Cito Eu gosto muito De chocolate O Agnaldo Viana Eu ouvi dizer Que enquanto você Comia um franguinho O Castanha Comia um boi Era mais ou menos Por aí O José Cláudio Gabriel já era Marizete Oi Maria Aparecida Manel Nobre Que é membro do canal Boa tarde Marquinho Tem muita gente Torcendo para o Gabriel Não conseguir o efeito Claro que tem Ora mas se tem Mas é muito Não é pouco não O Antero Figueiredo Exatamente Marizete Quantos e quantos Jogadores já passaram Por isso E muitos tinham Culpa no cartório Mas nada em relação O Gabigol E todos explorando isso Da pior maneira possível O Anderson de Assis Marquinho já comprou Peixe para sexta-feira Amanhã O Gilson Moraes Marquinho você acha Que o Flamengo Pode reverter o caso Do Gabigol Acho Eu acho que dificilmente Se reverteria Quando a situação É de doping A situação do Gabriel Não é de doping Pessoal Não é de doping O Agnaldo Viana Que se passa Por várias pessoas E quem não tem Personalidade O Sandro Silva Marquinhos vamos brincar De super trunfo Internacional Puxa Alon Patrick E o Flamengo Arrascaíta Quem tem a carta maior Precisa responder A Marta Zito Oi Maria Aparecida Também estou triste O Pontchop E as pessoas Confundem o ser humano Com o jogador Gabigol O Haroldo Oliveira Quem pode substituir O Gabriel É o Carolina O Marcelo Campanha Marquinho você acha Que o Pedrinho Presidente da Associação De Regatas Vasco Da Gama Associação Recreativa Vasco da Gama Esse é o nome Regatas não É da Gama Dura até o final do mandato Dura pessoal Dura Ele vai ter que fazer As coisas que cabe A ele fazer Simples assim Eu acho que ele Não foi enganado não Ele não se candidatou A presidente Pensando que ia mandar No futebol não Porque o futebol Já não é mais do Vasco Há muito tempo O homem multifácio Esse Aguinaldo é amargurado Roberto Caldeiro Marquinhos Como está o Gabigol Ele sumiu Hoje está aparecendo em público Não pessoal Não sei Ele não pode ir para o CT O Flamengo está arranjando Um lugar para ele treinar Inclusive com uma equipe De preparadores A Marisete Antero Figueiredo Isso mostra como o amor Não existe nos corações Das pessoas O Adair Zé ZD Eu estou indo lá E me inscrever É isso aí pessoal Vamos dar força lá No ZD No ZD Atualizações ZD Atualizações Oficial É isso o nome? Agora eu me perdi O Egídio Batista Marquinhos Fica imaginando Essa torcida de hoje Na época do Túlio Maravilha Serginho Chulapa E outros jogadores Que faziam apostas Entre si nos clássicos Era bom Aquelas provocações Lembra? Todo clássico tinha Apostava o cesta básica Para entregar Para a entidade De carente O homem multifácio Está precisando Tomar um chazinho De azaí O Maurício Batista Boa tarde Gabi Gol e raça Deixa ele passar Por esse momento Vai amadurecer mais E com isso Ele vai dar a volta Por cima Sou fã do Gabi O Alzira Seixas Marquinhos Boa tarde Eu estou em orações Pelo nosso Gabriel Que fique bem Quero que ele pague Uma multa E volte totalmente Focado no Flamengo E jogar bem O Carlos Eduardo Boa noite Marquinhos Antes do Flamengo Contratar Se eu não gostar Do jogador Eu falo depois Que o Flamengo Contratar Eu torço Para que ele melhore Nós pontos fracos Que eu identifiquei Força Gabigol Antério Figueiredo Marta Cito Querida amiga Já está melhor Meu filho mais velho Já está mais recuperado Mas foi brabeza Foi tenso De verdade Melhores que a Deng Passe logo Passe logo De todos nós O Diego Fernandes Eu torço Para o Mengão Não torço Para o jogador Já rasgamos dinheiro Com muito jogador ruim O Gabi Perde gol Seria mais um O Anderson de Assis Nunca voltou a ser Contra nada Que seja do Flamengo Bloqueado pelo Mário César Mais um Boa tarde Primeira vez aqui no canal Pô bloqueado Meus parabéns Muito obrigado Meus parabéns Eu que agradeço A honra de tê-lo aqui Como inscrito do canal Alzeira Seixas Gabigol é nosso Temos que orar Desejar o melhor Para o Gabigol O Josimar Nascimento Marquinhos Se o Flá vender 30% passável E os caras Não apitam nada No futebol Nada pessoal Zero Como é que um cara Que tem 30% Vai apitar Diante de outro Que tem 70% É o inverso No Vasco A 77 tem 70% O Pedrinho tem 30% O Pedrinho vai mandar Em alguma coisa? Vai Vai mandar na piscina Vai comprar o cloro Vai mandar consertar Uma cadeira lá De pegar sol Isso que o Pedrinho Vai fazer O Lucas Júnior Então coloca o Zico Para jogar Gabi 1 Francisco Souza Gabriel Um dos maiores jogadores Da história do Flamengo O Homem Multifácio E Chá de Santo Dá-me para acalmar A Marisete Oi bloqueado Seja bem-vindo ao canal Joel Paiva Marquinhos Você também não acha Que é torcer contra Quando um torcedor O YouTube torce Para que um jogador Que está atuando bem Como o Fabrício Bruno Ser vendido Para colocar o Léo Ortiz Eu acho Eu acho assim pessoal Esse negócio de venda É muito complicado Por quê? Porque a venda Ela precisa ser boa Para as duas partes Quando ela acontece Ela é boa Para as duas partes Se o Fabrício For vendido O Flamengo Aceitar vendê-lo É porque foi bom Para o Flamengo E bom para o atleta Aí não fica Não tem condição De você Brigar com o time Da Europa Porque a moeda deles É quase seis vezes Mais valorizada Que a nossa A Marisete Fabrício Bruno Ilhão Pereira Carolina Zaga Titular do Flamengo A Marta Citalzira Também pedi a Deus Para abençoar Para prejudicar Um rapaz Contra a sua força O Márcio Ferreira Mas o Zico Não está mais jogando Marquinhos Por isso ele é ídolo Não, mas Disseram que Quem vive de passado É museu Então Esqueçam o Zico O Zico é do passado O Egídio Batista O Egídio Batista Meu canal Se chama Egídio T. Batista É um romântico sonhador Porque minhas letras São letras românticas Ainda vou escrever Uma canção Para o Mengão Escreva, meu amigo O Rondinere Souza Marquinhos O Flamengo Não perderá pontos Na Libertadores Caso o Gabigol Não ganhe O efeito expensivo Não, pessoal O Flamengo Só vai escrever O Flamengo Só perderia pontos Se colocasse o Gabriel Para jogar, pessoal Esqueçam esse negócio Do Flamengo Ser prejudicado Por inscrever o Gabigol O Sandro Silva Marquinhos Caso o Gabriel Venha a ser afastado O Flamengo Paga seus vencimentos Por força de contrato Não Não necessariamente Se o Flamengo Quiser suspender o contrato O contrato é suspenso De fato E de direito O Antônio Arato Caso o Gabigol Corre em segredo De justiça Mas tem gente Fazendo o debate Do assunto Fazendo críticas Ao jogador Sem fundamento Ou pior Sem ter qualquer conhecimento Sobre o assunto O Agnaldo Vianna Safa significa Somos autoritários Panfarrões O homem multiface Mas uma coisa É ele serido Outra coisa É ele não somar em nada Com o Flamengo Há muito tempo O homem multiface Você está distorcendo As coisas Marquinhos O Anderson Marquinhos Tem pessoas na live Que não são flamenguistas Só torcem contra o Gab Tem muita gente Assim como tem gente Tem gente que diz Torcedor do Flamengo Que só vem para as lives Para criticar o Flamengo Quando o Flamengo ganha Quando o Flamengo Faz uma ação bacana É incapaz de elogiar Elogiar parece que faz mal Hoje em dia para as pessoas Parece que as pessoas Têm vergonha de elogiar as coisas As pessoas Tenha vergonha de elogiar Não pessoal Elogiar faz bem Pode ter certeza A Marta Cita Antero Amigo Continua enjoado Até hoje Deus no livro Dessa mosquito O Diego Fernandes Eu sou Flamengo De verdade Torço contra ele É um direito Pode me julgar Mas eu julgo o Flamengo Muito mais do que muitos Dizem raiz O Antero Figueiredo Como diz o Marquinhos Neste precisamos De todos os jogadores E todos que pudermos contratar Pois enfrentaremos Uma senhora maratona De jogos E todos serão Indispensáveis Auzila Seixas Marquinhos Gostei dessa Que tudo Que tudo pode Só não Cabra mamar num bode Mas pode Cabra pode mamar num bode Não pode pessoal O Anderson de Assis Marquinhos Então vamos esquecer Todos os títulos Que o Flamengo ganhou Quem vive de passado É museu Justamente Justamente Se o passado Não serve pra cor nenhuma Esqueçam o passado Tá bom até De desfazer o museu Porque no museu Só tem passado Lá no museu do Flamengo E a cor mais linda do mundo O Márcio Ferreira Ninguém ia jogar bem Com o Gabigol Em campo Atrapalhando Querendo ser meia Sem ter a habilidade Marquinhos A Marisete Flamengo Dará todo o apoio Ao Gabriel Barbosa E de explorar De profissionais Pra acompanhar os treinos Do Gabriel Barbosa Fora do Setininho Do Dubu O Pacínio Eu sou fã do Gabigol Mas ele se perdeu Claro que se perdeu Né? Mas isso não quer dizer Que a gente vai ajudá-lo A ir pro fundo do poço Não Nós temos que ajudá-lo É retornar Pra onde ele já foi Um dia muito feliz E fez muita gente feliz O Pacínio O Agnaldo Viana Oi Marisete Ser Flamengo É motivo de inveja Já passamos vergonha Agora fazemos raiva O Chiquinho de Arayose Boa tarde Marquinhos Se o Gabi Estivesse jogando Estaria fazendo alguns gols também Queremos o efeito suspensivo Vamos precisar dele Vai ter muitos jogos agora A Sandra Sandra Bloqueado pelo Mauro César Seja bem-vindo O Antero Figueiredo Muita paz e saúde amigo Continua hidratando Com muita água de coco Isotônicos Água e repouso Muito repouso O Diego O Diego Fernandes Não paga o pau Para jogador nenhum São profissionais E receberam para jogar Aqui não é futebol amador E tchau Obrigado É tchau e obrigado Valeu Diego A Marisete Oianas A Marta Cito Obrigado Antero Boomer Marquinhos Eu jurava que o Hendrik Ia ser bagre Mas ele tem potencial demais Esse menino Ainda bem que ele vai embora Se não ia pintar e bordar Cacá Abraça o Marquinhos O Matheus Felipe Não confia em político O Anderson Gomes Vai ser difícil Para o Gesso Voltar a sua posição no meio Se alguém tiver machucado Pessoal Ele vai disputar posição Pessoal O Gesso é um grande jogador Não esqueçam disso A Marilene Martins Como o Roberto Caldeira MCP É meio neurótico de guerra O Egide Batito Marquinhos Uma canção minha O refrão diz Recordar o passado Na esperança Que o amanhã Seja melhor do que o ontem Viver o presente Tendo a chance De melhorar a cada instante Olha aí O grande poeta Cancioneiro Egide Batista A Marisete Vieira Galera Vamos dar o like Pessoal Vamos prestigiar o Egide Batista Lá no canal dele O último romântico A Marta Cito Caldeira Retira esse comentário Ele processa por Ele processa por Deus Amigo O Antônio Honorato Like like Osira Sexto Marquinhos Eu sei que agora o Gabigol Vai voltar E deve estar com sangue Nos olhos Vai jogar bem Fazer uns E repassar nas falas A Marta Cito Parabéns a Gíria A Marta Anesete Vieira Espanha encantada Com o futebol do Hendrik O Edinaldo Martins Marquinhos Sou de Itamaraju Na Bahia Mas moro em Sete Lagoas Sou Mengão E curto muito o canal Valeu meu amigo Edinaldo A Marta Cito Contabiliza os likes Marquinhos Vamos lá Nós já temos Agora exatamente 430 pessoas na live E nós não temos 400 likes Essa aqui é uma live Para a gente ter 600 likes Então eu peço a você Que está na live Mas que esqueceu De deixar o like Dá o like aí O Antônio Honorato Cuidado amigos O Anderson de Assis Quando perdemos os estaduais A primeira coisa Que falam mais um cheirinho Eu comemoro qualquer título E eu também Vou comemorar muito Esse Carioca Já comemorei a classe Guanabara Vamos comemorar O Carioca A Marilene Martins Como flamenguista Torço para todos os jogadores Que estão no Flamengo E nunca digo Que o Flamengo vai perder Nem eu A Fernandinha Penedo Mauro César é arrogante E quer falar que Gabi é A Marta Cito Divulga a agenda Marquinhos Pois é Hoje nós vamos ter live 8, 8 e meia 8, 8 e meia Nós vamos ter live Vai ter um vídeo Também hoje ainda Vai sair um vídeo Amanhã 6 horas da manhã Vai ter live 11 horas da manhã Vai ter live E 16 horas da manhã Vai ter live Só não vai ter live de noite Porque eu vou estar lá No Deco amanhã O Antero Figueiredo Antigamente todos os campeonatos Tinham valor Mas foram perdendo Seus reais valores Ao passar dos tempos Mas agora mais do que nunca Temos que ganhar com propriedade Pelo menos Pelo menos Reclamarão O Sandro Silva Marquinhos Deu na mídia paulista Veiga melhor que Rascaeta Flaco melhor que Pedro e Aníbal Moreno Melhor que Pugara Brincadeira Tudo normal Né pessoal Tudo normal O anormal É se ela dissesse o contrário O que ela está dizendo É normal O João Magalhães Torce para que o Gabriel Consiga o efeito suspensivo Agora espero que ele volte A ser o Gabriel Somente jogador de futebol E que aprenda a lição Ninguém é maior que a lei O Deusmar Santos Entrei Deixei meu like Estou na correria Aqui mais entrei Para deixar o like Para reforçar o canal Valeu meu amigo Deusmar O Diego Fernandes Estranho Seria se o Flamengo Dependesse do gol De zagueiro Para ser campeão Centroavante Fazer gol É obrigação Ainda mais Ganhando 1 milhão e 600 Lázaro Fla Só pode contratar Jogador sem clube Amarizete Vieira Léo Pereira Carolina É o zagueiro Artireiro dos times Da Série A C 3 gols O Bernardo Dranheba Eu gostei do Thiago Barbas Do Bragantino Relativamente barato E poderia vir Já em abril É esses que estão aqui Podem né Ele está disputando O campeonato estadual Pode Apesar de eu não conhecer O Análise O Brunega Boa tarde Meu amigo Marquinhos Cheguei lá Que confirmado O Egídio Marta Cito Vou ficar feliz Se você ouvir minha canção Os embelezam a vida A letra é minha E tento cantar e tocar Vem cantar comigo O Sandro Cunha Boa tarde Marquinhos A pena do Gabigol Foi maior do que a do Paulo Guerreiro Que foi pego no Dope Por cocaína Não dá para acreditar Mande um abraço para a Caju Um abraço para a Caju É isso que eu estou falando Pessoal O que a gente está reclamando Não é o Gabigol Ser punido Ele até merece a punição Por conta dos descumprimentos Do protocolo que ele teve Porém Ele tem que ter uma pena Que seja proporcional A atitude dele A pena que ele sofreu A pena de jogador dopado A Marta Cito Do Hendrick Do Fabrício Bruno Do Bento O Hendrick Será jogador do Real Madrid Natural onde foi o jogo A Maria Aparecida O Mauro César Detesto o Gabriel O Alcira Seixas Eu acredito que o Gabigol Vai sair dessa Vai jogar muito Estava tudo bem Aí vem esse banho De água fria Gabigol vai voltar melhor que antes Gabigol é nosso Temos que apoiar A Marisete concorda O João Magalhães O Homem Muito Fácil O canal desses É divulgações Não tem nada de futebol O Marcelo Filho Boa tarde Marquinhos E abraços Porque ele está começando agora Ele está começando agora O Diego Fernandes Ele fraudou o antidote Fraudou não O Diego Onde é que está dizendo Que ele fraudou o antidote Tentativa de fraude Não foi comprovada Fraude não amigo É isso que o Flamengo Está brigando Não foi comprovada Fraude nenhum Inclusive tem um dos auditores lá Um dos caras Que estava lá no exame Que diz que ele viu Na hora que ele estava Fazendo xixi lá Então não houve fraude não Meu amigo O Homem Multifácil Tem um vídeo De um jogo de videogame Lá em Sol A Marisete Pedrinho Um presidente proibido De ir ao CT Em São Januário A Marta Cita É Gide Eu não canto nada Sou péssima O Márcio Ferreira Bruno Henrique Vai ser um bom substituto Por Pedro Eu acredito Marquinhos O Tite já testou ele duas vezes Nesses últimos jogos Não lembram não O Márcio Ferreira Bruno Henrique Vai ser um bom Já li O Gil Desce O Almeida Boa noite Marquinhos Eu sou fã do Gabriel E do BH O Gil Mário Dos Santos Já foi definido O segundo jogo Do Flamengo Vai ser 17 horas No domingo Dia 7 A Marisete Maria Aparecida Marcelo Campanha Marquinhos Eu falei Associação Recreativa Básico da Gama Como ironia Porque eles já não mandam mais Ah, não entendi Mas eu não sei Se é associação regata Não, é clube de regata Não mudou não Apesar de ser uma associação agora O Fredão Salve Marquinhos Cadê a dona Glacia A sua esposa Fredão Um abraço Para a dona Glacia O Pedro Nascimento Mande um alô Para a Teresina No Piauí Um alô todo especial Para os meus conterrâneos Piauenses Rubro Negro De Teresina A Marisete Meu corretor Travou Desculpe se pausei Alguma mensagem Para vou repetir A Fernanda Penedo Pedrinho Será tipo um Fabinho Soldado O Digão Rubro Negro Que é membro do canal Boa tarde Marquinhos Amigo do chat O Elton Rodrigues O Gabi Só será ídolo Quando deixar o Fla Espero que ele saia Pela porta da frente Seja daqui Seja hoje Ou daqui a 10 anos O Digão Fizeste as pazes Com o Barbeiro Quem? O Diego Fernandes Flamengo Vai arrumar um cassino Para ele treinar Pouca A Marta Cito O Gil Desce Somos amigos Gabigol É BH O Gil Desce Almeida Eu não quero Firmino no Flamengo Ele passa longe Do Flamengo Já está velho Tem esse negócio De jogar Tem que contratar Jogador novo A Marisete Flamengo Vai com força Máxima Para cima Nova Iguaçu Carlos Eduardo Boa tarde Marquinhos Galera do chat Já deixei o like A Osila Seixas Mauro César Será que ele viu A caneta Que o Beraldo tomou Já que ele disse Que nosso Fabrício Bruno Estava mal sendo Que o Carrasco Tirou bola Que era gol Mauro César Não é flamenguista A Marta Cito Irei me inscrever No seu canal Egídio A Carlos Eduardo Papai Marisete A Marisete Oi Carlos Eduardo Aguinaldo Marquinhos O Gabriel Pela conduta arrogante É vítima De invejoso Pessoal Deixa eu só ver aqui Se meu pai está bacana Aqui Só um instantinho Tá deitadinho ali Tranquilo Então vamos lá O Egídio Batista Obrigado Marta Cito Antero Figueiredo Parabéns Egídios Estamos precisando De mais poesia E romantismo Pois as lives Estão tórridas E pesadas A Marta Cito Salvo de Gão Carlos Eduardo Popó Marisete Meu placa é 3 a 0 Para o nosso Mengão A Marta Cito Oi Popó A Osila Seixas Marquinhos O que você acha Do juiz argentino Para o nosso primeiro jogo Flamengo Esse ano Vamos ganhar tudo Esse juiz aí O Dario Herrera Ele é o mesmo juiz Que apitou Flamengo E Olímpia No Maracanã No Maracanã Na Libertadores Do ano passado Os que o Flamengo Ganhou de 1 a 0 Salvador Geraldo Like, like, like O Jair Ribeiro Mauro César Só não gosta De ser contrariado No resto Ele é um mala O Ednilson Marquinhos Vi numa live Do Papa O prefeito Falando de um possível Terreno do estádio Do Flamengo Poderia falar Um pouco mais Sobre esse possível terreno Vou lhe pedir desculpa Mas eu não ouvi Essa live Nem essa fala Do prefeito Então Eu vou procurar Saber Que terreno é esse Para ver se a gente Consegue alguma informação A Marisete Parabéns Egílio Pelo belo trabalho Falando e cantando Sobre o amor Márcio Ferreira Como é que eu vou Torcer para um cara Que o Flamengo Perde E ele vai mandar Beijinhos para outro Técnico Marquinhos A Marisete Vieira Carlos Eduardo Popó Gostei do placar Professor Clasvaldo Mauro César Esquerdista Não vem falar De política Aqui Aqui ninguém Fala de política O brasileiro Não é educado Para falar de política Aqui Like 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 O Egídio Batista É um simples Conselho É só um simples Conselho O mesmo tempo Que você leva Para criticar É o mesmo tempo Que você leva Para elogiar Escolha o melhor Marisete No aniversário Do Cebolinha Já estão falando Que houve confusão O Diego Straniere Gabi arrogante E pré-potente Além de mimado O Paulo Henrique Flacodal Marquinhos Eu estou com vergonha Do Gabriel Ser o maior Representante do Flamengo Na atualidade O Antério Figueiredo Iremos sim Nossas lives Precisam de um tempo De paz E calmaria O homem multifácil Gostaria de saber também Márcio A galera Vamos dar o like Rondinere Souza Marquinhos Quando será julgado O efeito suspensivo Do Gabigol Pessoal Esse prazo Só começa a contar Depois que se dá a entrada O Flamengo E os advogados Do Gabriel Eles estão esperando Primeiro o acórdão Do julgamento Ser publicado Ainda não foi publicado Estava se esperando Que fosse publicado Até essa tarde de hoje O Anderson Gomes Mas eu acredito em Gabi Ele vai decidir Mais uma liberta Para nós Os torcedores vão Queimar a língua Vamos queimar O homem multifácil Torcedor tem memória curta Em 21 Ele virou as costas Para o Flamengo Dando migué Para não enfrentar O Curitiba Na Copa do Brasil O Flamengo Recém-eliminado Da Libertadores Ele fazendo festinha O Charles Carneiro Meu grande amigo Charles Carneiro Aqui de Calcai No Ceará Boa tarde Marquinhos Manda um abraço Para o meu amigo Clécio Silva Hoje nasceu sua filha Lá em Blumenau Santa Catarina Charles Carneiro de Calcai Um abraço aí Para o Clécio Que foi papai Hoje lá Em Blumenau O Matheus Felipe Sexta vai ter Muitas lives Aleluia Marta Cito O mesmo jogador Que envia beijinho Fez os gols E me deu Duas libertadores Quem acha que Gabigol Não vale nada Não pode dizer Que é tricampeão Da Libertadores Só pode dizer Que é campeão O homem é muito fácil E outras diversas vezes Que ele sombou Da torcida do Flamengo A Fernanda Pender Do Flamengo Postou a lista Com os nomes inscritos Para a Libertadores Marquinhos Postou? Vamos buscar aqui Essa lista São 50 nomes Que o Flamengo Tem que Peraí O que aconteceu aqui Não estou sabendo Poxa Por que não está abrindo aqui? Peraí 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 Ah rapaz Peraí 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 Deixa eu ver Se eu consigo Entrar aqui Pessoal Peraí Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver aqui Não consegui entrar Deixa eu ver Se eu boto aqui na Globo A Marisete Que tudo isso Que o Gabriel Barbosa Está passando Sirva para que ele pense Antes de tomar Qualquer decisão Na vida Né O Márcio Ferreira Eu torço É pelo Pedro Muito mais jogador Que o Gabigol O Antero Figueiredo Marquinhos Meu computador Ainda está vascando Pois parou No like 25 Que eu dei Quando entrei na live É engraçado Né O Cristiano 1234 Boa tarde Marquinhos Saí Árbitro do jogo Alex Gomes Stefano Idade 35 anos O do Nova Iguaçu Contra o Nova Iguaçu Alex Gomes Stefano O Carlos Eduardo Boa tarde Kikamado Matheus Felipe Só nós torcedores Que temos que viver Do passado Os jogadores não Eles têm que brigar Pelos títulos Todos os anos Flamengo é um gigante Que vive de vitórias E conquistas O Guteleite Marquinhos Eu não aguento ouvir Aquele Mauro César Ele é anti-Flamengo A Marisete Oi Matheus Felipe José Francisco De Lima Boa tarde Marquinhos Será que se o Gabigol Escapar dessa Ele vai tomar Jeito De homem E deixar essa vida De playboy Moleque E focar no Mengão Igual Ao tempo Que a fama Tinha subido Para a cabeça Deixa eu ver Aqui uma coisa Pessoal Peraí Deixa eu ver Se eu estou conseguindo Entrar aqui Peraí 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 No tempo da ditadura Tinha ordem E o Brasil Cresceu muito Concordo plenamente Com seu pensamento O Eduardo Gomes Lai Que é amassado Marquinhos O Passini Eduardo Souza Está com inveja Do ZD de Vuga O Matheus Felipe Oi Mário Diego Fernandes Marquinhos Se decidirmos A final do Carioca No primeiro jogo Você pouparia Alguns titulares Para o segundo jogo Sim Alguns Mas clarei o time O Passini Professor Casvaldo Rabelo Para de falar de política O Antero Figueiredo Exatamente Marquinhos Diferentemente do que falam Por aí Alguns aqui nas lives Não estamos passando a mão Na cabeça do Gabigol Só queremos justiça Nada mais e nada menos Justo pessoal Aqui ninguém está dizendo Que ele não deva ser apenado Não Deve ser Deve ser até porque Ele cometeu Uma irregularidade Porém A que apenas Seja compatível Com a atitude dele Professor Clavado Passe Pessoal Não vamos falar de política aqui Professor Clasvaldo Eu vou lhe pedir Pela última vez Começou de falar de política Eu vou tirar Tá bom Porque eu sei Onde vai chegar Esse papo besta aqui Aqui é Flamengo Se você quer falar de política O lugar não é aqui Tá bom Meu amigo professor Estou pedindo para você Com o maior jeito do mundo Para que Não descambe Porque a gente sabe Onde vai descambar Essa conversa de política E aqui é canal de Flamengo Eu volto a lembrar As próximas mensagens de política Eu vou excluir A Marisete Flamengo tem Gabizete Pedrete Brunete Arrascaete O Evandro Marquinhos É triste ver Torcedor torcendo Contra um cara Que deu tanta alegria O Rafael Martins Hoje tem Flamengo Nas quartas do vôo Daqui a pouco 18h30 A Marta Assista Pois é Para assinar Sem política Na área A Marisete Galera Vamos dar like Professor Eu vou lhe excluir Da live Se você continuar A próxima mensagem Ou você tira O que você postou Bloqueia Ou a próxima mensagem Que vier sua De política Eu vou lhe bloquear Eu estou lhe avisando Aqui Eu não estou fazendo Nada escondido Eu estou lhe avisando Que eu vou bloquear Na próxima mensagem Que tiver de política Aqui Tá bom meu amigo Me perdoe Mas aqui é canal De Flamengo Tem muito canal De política Para você ir buscar E falar de política O bloqueado Marquinhos Que jogo é esse Entre Botafogo E Boa Vista Na verdade É a final Da Taça Rio Onde o Botafogo Está disputando O bicampeonato A Marta Sim bloqueado Você vai sair agora Tá bom professor Aqui não é live De político Tá bom Pronto Eu avisei Pedi Mas você Você quis teimar Então vai falar De política Onde você quiser O Márcio Ferreira Tem gente falando De política Já bloqueei Pessoal Já bloqueei Eu avisei Para ele A Marisete Marquinhos Já saiu A comissão de arbitragem Para o amigo Trouxe aqui Até eu entrar na live Não tinha não Boa nonato O Passini Tira esse professor Para as rodas Ele é o tal Do Miguel Que só fala de política O bloqueado Esse prefeito Do Rio É fanfarrão Tudo pela mídia Pois é Não vai acreditar Ainda mais Vascaíno Né pessoal O Evandro Respeito Todas as opiniões Mais triste Ver torcedores do Flamengo Torcendo contra o cara Levei 38 anos Para ver meu Flamengo Ser campeão da Libertadores E Gabriel fez parte disso Fernando Sampaio Marquinhos chegando agora O jogo de sábado Será transmitido Por qual o canal Band TV Aberta Band Esporte TV Fechada E o canal Gote no Youtube O João Pantaleão Marquinhos Nossos craques Já chegaram Já estão em casa Já Já estão no CT Estão fazendo um trabalho Regenerativo O Amarizete Está aí O Antônio Hildo Dois anos de punição Foi pouco Análise Rubro Negra Eu vi Marquinhos Foi o Eduardo Paes Fez uma live Dentro do espaço Do terreno do gasômetro E aí comentou Sobre o estádio Flamengo Eu vi esse vídeo dele Mas aquilo ali Para mim Nada é a mesma coisa O Antério Figueiredo Então O Mauro César Pereira Não pode ser comentarista De nada Pois temos que ouvir O contraditório E eu não consigo fazer isso Porque ele bloqueia A quem discorda dele Aí é fácil ser comentarista O EG de Marquinhos Faça um desafio aqui Alguém lembrar com alegria De um artilheiro do Flamengo Entre 98 e 2008 O Gabriel será lembrado Nos próximos 30 anos O Antônio Hildo Fora Pé de Gol O Serginho Itocazo Alguém se machucou Ou Marquinhos Não Tocazo fazia tempo Que não aparecia Ou a Marisete Fernando Na banda E a Alzira Sejas Quem não errou um dia Se na vida fosse de acerto Se não havia pecado Gabigol errou Temos que ajudá-lo Só conheço o Libertadores Porque Gabigol nos deu O Antônio Arato Marta Cito O Iria Rodrigues Boa tarde Marquinhos O like amassado com sucesso Estou na torcida Para o Gabriel voltar O mais rápido possível A Marisete Ontem Nasceu a Milena A filha do Varela Seja bem-vinda Com saúde E com muito amor O Diego Fernandes Artigo 122 Fraude O tentativo É a mesma coisa O Jack Chan Marquinhos Bloquearam o professor Clasvaldo Em sensual Não Fui eu que bloqueei Fui eu que bloqueei Eu avisei para ele Que eu ia bloquear Ele começou a falar De política 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 Aqui todo mundo sabe Que ninguém fala De política Aqui pessoal Quem quer falar de política Vai procurar um canal De política Aqui é Flamengo Pessoal Aqui é Flamengo O povo brasileiro Não sabe Falar de política Ele não é educado Politicamente Para falar O Bom é Marquinhos O Mauro César É o maior jornalista Esportivo atualmente O bom é que outros jornalistas Tem medo de confrontar o mesmo Ele tem as melhores tiradas Nesses jornalistas paulistas Do It's Time to One O Gabi não consegue lidar Com a reserva Ele precisa de psicóloga A Fernandinha Peneda A língua é afiada Na hora de apontar O erro dos outros Mas a mesma se dobra Na hora de reconhecer Seus próprios erros A Maria de Lourdes Marquinhos Para que é Para que é Atecordo Não entendi O que é Acórdão É isso que você está perguntando O acordo É o resumo Do que foi decidido No julgamento Aquilo ali É o documento Do julgamento É o acordo O Cristiano Sim Marquinhos Alzeira Seixas Pedro nunca foi tão decisivo Como o Gabigol Os dois são o Flamengo Mas quem nos deu o Libertadores Foi o Gabigol O João Pantarião Gente Deixa o Gabriel Que tem abril de 2025 Ele estreia no Ibis A Marta Cito Não estou preocupada Se o Gabi é pré-potente Mimado Ele não é meu filho Ele é ativo do clube E foi injusto A condenação Simples assim Não deixa o ódio Tomar conta Marisete Análise Rubro Negro Também vi esse vídeo Fábio Oliveira Cruza que eu estou na área Charles Carneiro Marquinhos Minha esposa Marilene Viana Já deu o like Marquinhos Te admiro muito Pelo seu trabalho Valeu meu amigo Tamo junto William Angílio Marquinhos Você está permitindo Achincalhar? Não Quem é que está achincalhando aqui? Quem começou a falar de política Eu tirei O Pablo Flá Que é membro do canal Ótima tarde Grande Marquinhos Saudações William Angílio Você está permitindo Que esculhambem a esquerda? Não pessoal Não estou permitindo Que esculhambem Nem direita e nem esquerda Quem falar de política Que eu tiro Tá bom William Angílio? Aqui Não é para esculhambar Nem para elogiar Nem direita e nem esquerda Simples assim O que aqui não é canal De falar de política Meu amigo O Fábio Oliveira Marquinhos É que o Mauro César Falou dessa vez Do Fabrício Bruno Será que ele colocou A culpa nele na caneta Não, dessa vez Parece que ele não falou nada A Marisete Galera Vamos dar o like O Matheus Felipe Cada um tem seu ídolo Uns tem o Gabriel Outros tem o Arrasquete Outro Bruno Henrique Eu mesmo sou Bruno Henrique Pessoal Essa questão de idolatria Ela é pessoal Não é um modelo Cada um tem seu ídolo Ninguém é obrigado A ter o ídolo de ninguém O Digão O Rubro Negro Eu sou Flamenguete A Marisete Oi Fábio Oliveira O Anderson Gomes Isso aqui não é política Isso aqui é Mengo O Ticiano Queiroz Marquinhos, boa tarde Manda um alô para a Fernandinha Linda, lindinha Que é Vasco ainda E está doida para virar Flamengo Um abraço para a Fernandinha Linda, lindinha O Guti Leite A Europa querendo O Fabrício Bruno E o Mauro César falando Que ele foi mal contra a Inglaterra A Marisete Odigão O Fábio Oliveira Que é membro do canal Marquinhos, ontem Eu fui no Maracanazinho E o ginásio estava vazio Vazio é triste ver a nação Bando da nossa orgulha nação Incrível, né? Eu já até falei Eu fiz um comentário lá no meu Twitter Que o nosso basquete Não é só o vôlei não O Vânio e os antes Já estão chorando Por causa da reunião com a FEG Para o Novo Iguaçu ter cuidado Alex Silvio, boa tarde Marquinhos O Ticiano Queiroz Boa tarde, Marisete O Digão A Marisete é fã do Marisa Da Marisa O Diego Fernandes Marquinhos Eles falam de política Só para te irritar Não dá ibope Guidão de bloqueio Aqui a tolerância é zero agora, né? Falou Vai sair O canal Valsouza Boa noite, Marquinhos Sábado vamos vencer por 3x0 Sou da Bahia da cidade João Dourado Meu amigo O canal Valsouza Meu placar também é 3x0, hein? 3x0 meu placar Se Deus quiser vamos ganhar O Digão Oi Marisete O Evandro Marquinhos Você vai vir para aí Era o Marquinhos Sábado ou não, rapaz Eu cuido do meu pai É impossível Eu deixá-lo aqui Sozinho, né? A Marisete Gabriel Barbosa Precisa de uma acompanhamento Psicológico Que isso vai ajudar muito Que é o PMI Quem você escolheria? Arrascaeta ou Delacruz? Só pode escolher um Boa noite Eu escolheria em que sentido? Se puder só escolher um Para o time? Escolheria o Delacruz O Antônio Norato Boa tarde Meu amigo Alex Um abraço A Marta Assista O Digão Você chegou agora E não entendeu todo o enredo Ficam com raiva Por eu gostar do Gabigol Assumam que gostam de Pedro É só ironia O Digão Oi Marta A Marisete A Marisete Oticiano Oi O Gustavo A Marisete Oticiano Oi Alex Silva O Digão O Marta Deixa eu iria silenciar A Jack Mas Marquinhos Chegou na frente O Alex Silva Antônio Norato Boa tarde A Marisete Oi Samuco Samuco Oi Marisete O Aloysio Azevedo Você tá certo Marquinhos Meu grande amigo Nadinho Sef Boa noite meu irmão Tudo bem Ingressos esgotou de tarde Fui buscar Estava no final Provavelmente o senhor Já deve ter falado Tem como explicar A parte jurídica Sobre o recurso do Gabriel E o Fla Como o Frica Vão ser feitos Dois recursos Vai ser feito O recurso Do efeito suspensivo Para que devolva A condição de julga Ao Gabriel E vai ser feito O recurso Contra o julgamento Do Gabriel Vão ser dois recursos O primeiro Vai ser julgado Em 10 12 13 dias A contada A data do protocolo E aí Esse efeito suspensivo Ele fica válido Até o dia Que acontecer O julgamento Do outro recurso Até o julgamento Do outro recurso Vamos torcer Para que o efeito Suspensivo Saia Em relação ao Flamengo Nada O Flamengo Não pega nada Para o Flamengo O Pedro Silva Esses jogadores Têm pouca escolaridade Com salário de um milhão Pensam que são deuses O Alzira Seixas Esse ano A safra no Flamengo Varela Pedro de Neném Lembra o Rodrigo Caio Everton Ribeirarão Tiveram os filhos O Flamengo Ganhou tudo Agora a safra é boa Alex Silva Marta Cito Boa tarde A Marta Cito Oi Samuca William Rodrigues Mauro César Quer ser o dono Da verdade Verdade E eu não dou Ibope Para esse tipo de pessoa Samuca Oi Marta O Antério Figueiredo O Antério Figueiredo O maior homem De todos os tempos E entre todos os homens Falou que não tiver pecado Deixa eu ver aqui uma coisa Pessoal Vamos ver aqui Vamos ver aqui Olha Vou botar aqui na tela Para você A lista dos 50 nomes Que o Flamengo Inscreveu Na Libertadores da América Vamos lá Vamos botar aqui Para a gente ver Vamos botar aqui Para a gente ver Espera aí Então está aí Olha pessoal Está aí a lista Não dá para ver muito Está muito pequeno Espera aí Espera aí Espera aí Vamos ver Mas eu vou ler Para vocês os nomes Está por ordem De número 1 Rossi 2 Varela 3 Ortiz 4 Léo Pereira 5 Eric Pugar 6 Ayrton Lucas 7 Luiz Araújo 8 Gerson 9 Pedro 10 Gabi 11 Cebolinha 14 Arrascaeta O 12 não tem Que é da torcida 15 Fabrício Bruno Matias Vinha 17 Delacruz 18 Lohan 19 Matheus Gonçalves 20 Alan 21 Davi Luiz 23 Lucas Furtado Goleiro 24 Matheus Cunha 25 Werton 26 Bruno Henrique 27 Daniel Cabral 28 Olha o Daniel Cabral aí Vitor Hugo 29 Clayton 33 Ryan Lucas 35 Zé Werton 39 Felipe Tereza 40 Da Mata Que eu não sei quem é 41 Santiago 40 Santiago Alcampo 42 Wesley 43 Carboni 44 Germano 46 Pedro Estevam 47 Igor Jesus 48 Diogo Alves 49 Diegão 50 Daniel Salles 51 Everton Arrujo 52 Lucian 53 Chola 54 Caio Garcia 55 Iago 57 Luiz Alcério 60 João Vitor 61 Daniel Rogério 62 Wallace Ian 64 Wellington 65 Caio Barone 66 Então está aí a lista dos 50 nomes do Flamengo inscritos na Libertadores o Flamengo tinha até sexta-feira 17 horas para entregar essa lista mas resolveu entregar logo hoje o Tiziano está aí o Fábio Oliveira Olá Marisete o Samu Calvo só sei de uma coisa Marquinhos e galera os europeus já estão de olho nele e para mim ele foi bem nos dois amistosos a Marisete galera vamos dar o like o Antero Figueiredo cada um torce da maneira que quiser torcer desde que seja pelo Megão Malvadão é claro o Tiziano e Marta Cito o João Pantaneu Marquinhos nossos craques chegaram inteiro sem lesão todos né até porque jogaram pouco quem mais jogou foi o Fabrício Bruno jogou 180 minutos depois se eu não me engano quem jogou mais foi o dela foi o Arrascaeta 70 minutos o Renilson Lúdia era o vídeo que o prefeito fala do possível estádio Flamengo ele estava fazendo limpeza lá no gasômetro a Marta Cito pois é Antero como apontamos um dedo para alguém esquecem que existe quatro olhando para si deixa eu tirar aqui né Alzeira Seixas Marquinhos que rabo de foguete o Pedrinho se enfiou em Marquinhos lá ele não manda nem no cafezinho viceíno estão dentro da água o Antero Figueiredo falar do Flamengo já está dando briga imagina tentando falar de política nossa cultura não está preparada para tanto só vai dar briga sempre não aqui ninguém fala de política eu sei onde vai dar isso o Samu Calves os dois jogos Marquinhos na final serão o mesmo horário 17 horas o Anderson de Assis daqui a pouco vai começar o vôlei feminino daqui a pouco nós vamos encerrar com o vôlei feminino a gente vai encerrar às 18h30 tá pessoal o Antero Figueiredo exatamente Marta Cito Pedro Silva Marquinhos o Flamengo pode escrever o jogador que está suspenso que não pode nem entrar no clube pode pode ele é ele pode não botar ele para jogar lá mas ele pode escrever o Gabigol está inscrito na Libertadores porque Gabigol é gigante da Libertadores o Marta Cito gosta desse horário cedo muito tarde fica cansativo o Evandro Marquinhos tudo indica que esse jogo vai com chuvas Rio tem previsão de chuvas até domingo a Marta Cito verdade aos rios eu sei que o gramado é para estar perfeito né é para estar perfeito eu também gostei do horário Marta o Antero Figueiredo Mauro César Pereira exemplo falando mal do Fabrício Bruno que não errou em momento algum e esqueceu de falar do Beraldo que ontem falhou como é que chama isso dois pesos e duas medidas o João Magalhães não só o Gabriel mas que esses jogadores de 19 para cá fizeram algo grandioso demais Matheus Felipe 50 nomes é nome para Dedéu é mas é porque o Flamengo lembram que uma vez o Flamengo podia escrever 50 só escreveu 25 no tempo da pandemia e quase não tinha time para botar em campo por isso que o Flamengo agora bota até a categoria de base toda a Marta Cito adora esse horário Ticiano fim de tarde muito bom sou igual criancinha vou poder suceda Samuca Alves a camisa 12 é nós né Marquinhos os torcedores é isso aí o a Luiz Azevedo Gabriel foi escrito vai ficar recebendo seus salários esta diretoria justa reconhece que Gabriel é ídolo não essa questão do salário deixa eu explicar para vocês essa questão do salário não vai ser decidido agora não essa questão do salário vai ser decidido na hora que for julgado o efeito suspensivo se o efeito suspensivo for concedido segue normalmente ele vai jogar pelo Flamengo vai receber seu salário normal se por acaso for negado efeito suspensivo o Flamengo pode suspender o contrato do Gabigol essa decisão só sai com a decisão do efeito suspensivo Antônio Norato eita Marta Cito o salvador geral desses é o Hélio Tebaglio o Digan Rubenegro e estes entrarão para a história tetracampeão da Libertadores a Marta Cito mas essa lista aí pode mudar viu pessoal essa lista pode mudar em julho se o Flamengo fizer contratações na janela de julho muda muda aí alguns o Edson Fertz da Mata zagueiro que foi contratado na base agora me lembro bem lembrado viu Edson é isso mesmo Antônio Norato estou vendo o Antério Figueiredo concordo com o João Magalhães todos os jogadores de 2019 fizeram história e serão lembrados por isso alguns que não tiveram mais condição saiu do time e outros virão ocupar seus espaços Samuca Marta e se caso o Flamengo algum dia venha jogar às 10 da noite como fica tudo dormindo muito cedo brincadeirinha o Matheus Felipe Dela Cruz jogou 45 minutos graças a Deus não o Dela Cruz jogou só 45 foi né foi só jogou um jogo verdade o Fábio Oliveira gostei de ver os nomes do Caio Garcia e do Iago na listagem dos inscritos para a Libertadores o João Padreão Gabriel não está na lista Marquinhos está na lista o camisa 10 o Vinícius Zé e Marquinhos o paparazzo falou que o Daniel Cabral está na transição tomara que ele volte logo e moleque é muito bom já saiu da transição pessoal já está treinando com o grupo assistam as imagens da para a TV que vocês vão ver a Marisete Gabriel Babosa está inscrito o Badeira se Gabi não conseguir o efeito suspensivo vai tirar o Gabi da lista tira aí tira que ele não pode jogar né mas só tira quando terminar a fase de grupo né o Lucas Lopes você acha que com o Flamengo pode ser campeão com facilidade o Nova Ibaçu eu acho pessoal a o desnível de qualidade é muito grande eu 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 estaria sendo aqui não falando com a verdade se eu disse que eu não achava isso o Carlos Alberto Marquinhos já comeu o peixe tomou vinho hoje não o Anderson Gomes Marquinhos temos que olhar esse chola bom jogador atacante pelo dado pois é mas daquele lado tem tem Bruno Henrique e Cebolinha o Renato Dias o Herto o Verton está praticamente vendido e foi inscrito vendido para onde eu não vi nenhuma proposta pelo Verton o Carlos Alberto dos Santos boa noite Marisete o Matheus Felipe o Flamengo e o Gabriel tem que conseguir o jogamento mais rápido mas não depende deles pessoal você o prazo começa a contar a partir do momento que você protocola a ação a ação nem protocolada ainda foi estão esperando o Acórdão ser o publicado o Lucas é o Lucas Lopes onde vai ser o jogo de vôlei em qual canal Esporte TV urubu malvado é novamente o Eduardo Souza pessoal urubu malvado é outro perfil dele o espacinho é o gibimba engana ninguém o urubu malvado é outro Eduardo Souza é o mesmo o Elton Rodrigo você concorda que os dois próximos jogos serão cruciais para o planejamento do início do Brasileirão não tem a dúvida né final da liberta final do Carioca e estreia da Libertadores o Badeira se gabe for punido vai ficar sem receber se o Flamengo quiser pessoal não é obrigado Flamengo não é obrigado a suspender o contrato não suspende se quiser a Marta Cito aí Samuca vou tomar café por palitinho no olho e ficar acordado brincando o jogo do Mengão fica ansiosa William Rodrigues cantando contando as horas para ver o Mengão em campo o Fábio Oliveira que é membro do canal eu queria ver se a caneta que o Beraldo levou se fosse em cima do Fabrício Bruno Maurinho faria o que na época o urubu malvado inclusive já falou mal do Marquinhos em lives passadas e agora voltou com outro perfil e está falando aqui como se nada tivesse acontecido o Antônio Norato Mauro César se complicou muito foi mais do que infeliz com Fabrício Bruno com a própria seleção não é à toa que ele está sendo muito criticado nas redes o cara pisou na bola o Antero Figueiredo pois é Marta Cito quando tem jogo do Mengão eu fico ligadão e demora dormir até baixar adrenalina Careca mandar o like Carlos Alberto dos Santos Boa Noite Marisete a Marta Cito pois é Antero parece que eu estava em campo amigo o Zé Francisco sempre a seleção quando está na Europa quer mostrar serviço e os estados ajudam mas quando voltar para as eliminatórias tudo volta ao normal Marisete oi Carlos Alberto dos Santos obrigado amigo o Roberto Caldeira eu que eu que não sou o Gabizete não quero mal do jogador o Elton Rodrigues enquanto o Gab estiver inscrito os adversários não estarão seguros Antero Figueiredo Marquinhos o quanto anda o like pois meu computador está vascando vamos ver os likes aqui nós temos trezentos e trinta e seis pessoas na live e faltam dois likes para a gente chegar nos quinhentos né a Maria Aparecida vinha e quem jogou menos que o Fabrício Bruno Alex Silva KKK vai começar o vôlei é seis e meia né falta treze minutos aí o Anderson Gomes esse shoulder é da base cubano ou nigeriano é nigeriano ele Alex Silva Eduardo Souza o retorno a Marisete Urubu malvado o Salvador Geraldo Zé Delivery foi inscrito Zé Delivery vai estrear no meião do Flamengo no próximo sábado contra o Nova Iguaçu o Antero Figueiredo agora além do caderno de contratação de jogadores Marquinhos vai ter que ter um caderninho só para os perfis do ano do ano a Marta Valente boa tarde Marquinhos não vejo a hora de voltar ao jogo o Gutierrez estão cantando o hino o Xola é nigeriano é o Bernardo Dranhebi são dezesseis campeões da Libertadores sub-20 só Felipe Bryan Jean João Vitor Silva e João Vitor Alves não foram inscritos os dois inclusive poderiam vazar e dar vaga ao Gustavo e Fabiano do time 20B Carlos Alberto também não sou o Gabizete mas eu não quero nada de ruim para o cara volte logo o Gabi Oi Marta Valente a nossa nossa Alex chatão desagradável Antônio Honorato uma ótima noite Marta Oi xará o Renatão Renato depois vou ver aquele seu negócio viu depois prometo o Renato o Verton já está emprestado para o Santa Clara a não ser que melou mas faz muito tempo que melou isso aí Renato faz muito tempo o Landinho vetou que eu acho que foi um erro devia ter deixado o garoto ir Salvador Geraldo poderia pegar o salário do Gabi e fazer doações para a instituição de caridade a Marta Valente Honorário boa tarde Carlos Alberto Santos quem não deixar o like é Vasco Marta Cito Eduardo não tem jeito a Marta Valente boa noite Marisete o Fredão já definido o horário para a segunda partida sim 17 horas o Fábio Oliveira eu tinha me esquecido de carimbar o like mas agora eu já carimbei com sucesso a Luísa Azevedo deixou o like Oswaldo Barbosa boa noite meu amigo que o senhor Jesus Cristo nos abençoe já deixei meu like o Antério Figueiredo hoje em dia é só alegria só falta entrar em campo de tanta emoção antigamente era só muita raiva e decepção graças a Deus tudo está mudando a Marta Valente boa noite saudações de boneco boa noite Martinha a Marisete Verton está treinando com o grupo principal porque ele não tem mais idade para o sub-20 então ou ele é negociado ou fica ali no principal bom galera vamos assistir o vôlei das meninas hoje é quarta de final precisamos vencer para na próxima no próximo sábado 19 horas a gente já nos classificar lá no Tijuca Tênis Clube então bote o nome aí para me despedir de vocês Afonso Assunção parece que é meu parente a Marta Cito está na área vamos lá vamos lá deixa eu ver quem vem aí para a gente encerrar oito e meia da noite a gente está aqui um pouquinho antes Alexandre França tchau Marquinhos Marisete tchau amigos tchau pessoal vamos assistir o vôlei vamos dar cartaz para as meninas Anderson de Assis valeu Antônio Norato valeu Antônio Norato Alexandre França Xandifla Samuca valeu Marquinhos Anderson Gomes amanhã tem live das seis da manhã para quem não ouviu tá o Gutileite tá aí Bernardinho está a caminho Alexandre França valeu Marquinhos Bruno Reis Alex Silva o vôlei vai passar onde? Esporte TV meu amigo Arona Oliveira valeu Marquinhos até a próxima Digão Robro Negro fala aí meu nome Grande Digão Antério Figueiredo Digão vamos marcar a live do Membros para segunda-feira tá não para domingo de noite para a gente fazer um pós-jogo do Flamengo com Nova Iguaçu Marta Cito por mim Gabigol Boteco olha aí grande Alexandre Goulart Marisete Vieira Bruno Reis Cícero Silva Niro Serrano Anderson Gomes Antério Figueiredo a galera está presente aí e eu estou prestigiando dizendo o nome Digão Robro Negro domingo 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 mesmo tá vamos marcar sábado eu faço a inscrição Alzira Seixa está na área é isso aí galera muito obrigado foi uma live show muito bom pena que o amigo lá começou a falar de política eu vou desbloquear ele vou desbloquear ele foi só para tirar o da live porque ele estava insistindo em falar de política mas ele vai ser desbloqueado Anderson até as 20 horas Marta Cito a Marilene Alexandre França Antério Figueiredo Marta Valente Marisete Marisete e Antero também é isso aí fiquem todos com Deus porque eu sempre estou com ele saudações rubro-legras fui meus amigos fiquem todos com Deus porque eu sempre estou com ele e eu sempre estou com ele e eu sempre estou com ele